Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, sextou 20 de novembro de 2020, dia da consciência negra. Data para fazermos uma reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira e, por isso, teremos uma entrevista especial no Câmara Total, que começa agora, 11 horas e 3 minutos. Muito obrigado pela sua companhia e audiência e, para você participar aqui do programa, o número do nosso WhatsApp já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o DDD, 978293776, 978293776. E o que teremos nesta sexta-feira? Pesquisadores da Unicamp conseguiram desenvolver um spray capaz de deter o coronavírus. Já, já a gente vai entender essa proposta na reportagem que nós vamos exibir. Tem ainda as notícias da Metrópole e do Legislativo com a Amina Abreu. Hoje é dia da Ponte Preta entrar em campo, hoje é dia do Guaranir entrar em campo, vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série B. E tem ainda os nossos quadros de cultura, de culinária, programa recheado até as 2 horas da tarde ou um pouquinho mais. Bom, sem perder tempo, então, eu vou acionar o nosso repórter, o André Aranha, que está no Centro de Oncologia Campinas e vai reforçar todos os cuidados que nós homens precisamos tomar em relação ao câncer de próstata, já que estamos no novembro azul. Certo, André Aranha, seja bem-vindo e bom dia. Pois é, bom dia para você, Gabriel, bom dia para todo mundo, né, que está acompanhando o Câmara Total. Com certeza, você tem toda a razão. Por isso, inclusive, amanhã será realizada uma ação aqui, olha só, que deve atender 500 homens em razão da campanha, né, novembro azul, justamente para combater o câncer de próstata. Eu vou conversar com o doutor Fernando Medina para falar mais a respeito dessa campanha. Tudo bem? Bom dia para o senhor. Bom dia, André, bom dia a todos da TV Câmara. É uma satisfação muito grande estar aqui para discutir alguma coisa a respeito de câncer de próstata, que é a doença neoplásica mais comum no homem brasileiro e também no homem no mundo inteiro. Doutor, gostaria que o senhor falasse a respeito dessa ação que será realizada amanhã por aqui. Sim, essa ação será dentro do programa Sábado Sem Câncer do Centro de Oncologia Campinas. Essa campanha já existe há mais ou menos 20 anos e esse ano nós vamos fazer a prevenção do câncer da próstata. Juntamente com parceiros do Centro de Oncologia, que é o Ramos Laboratório Ramos, o Centro Médio Campinas, a Próton e também o Centro de Oncologia, que nesses anos todos vem lutando para divulgar a prevenção de doença neoplásica de uma maneira geral, este ano com câncer de próstata. Como que serão feitos os atendimentos, doutor, por ordem de chegada? Como que vai funcionar isso? Por favor. Sim, o atendimento é por ordem de chegada. Aqueles homens que queiram fazer seus exames, de preferência homens após os 50 anos de idade, ou aqueles que têm história familiar positiva, ou seja, o pai ou o irmão que tem câncer de próstata, pode vir a partir dos 40 anos e eles serão, então, atendidos fazendo um exame de sangue, que é a dosagem do antígeno prostático específico, mais o exame físico, que é o toque retal. Posteriormente, aqueles homens que tiverem uma suspeita maior da doença, será feita uma ressonância magnética da próstata e, posteriormente, biópsia, se indicada, e também o tratamento gratuito aqui no Centro de Oncologia Campinas. Doutor, o tratamento, como o senhor disse, é gratuito, porém, quem quiser pode trazer um quilo de alimento não perecível, é isso? Exatamente. Essa é uma campanha de duas vias, né? A gente pede àqueles que puderem trazer um quilo de alimento não perecível para nós distribuirmos depois para as associações de caridade aqui da nossa cidade. Bom, doutor, evidente que a gente está passando por uma pandemia, então, todos os cuidados serão tomados, distanciamento social, obrigatório, evidente, o uso da máscara, né? Sem dúvida nenhuma. O uso da máscara é obrigatório, nós estamos dividindo aqui o espaço para que tenha pelo menos um metro ou um metro e meio de distância entre as pessoas. O distanciamento social é super importante e, posteriormente, os cuidados dentro do consultório e na hora dos exames, que são também fundamentais para que esse isolamento social seja feito com cuidado. Doutor, é muito importante esse tipo de ação porque deve ocorrer em 2020, nós estamos terminando o ano, aproximadamente 1 milhão e 300 mil novos casos de câncer de próstata no mundo inteiro. Exatamente. Hoje, o que a gente está fazendo aqui, divulgando a importância da prevenção dessa doença, está acontecendo no mundo inteiro. No Japão, na China, na Europa, nos Estados Unidos, é muito importante porque a detecção precoce dessa doença, ela leva ou eleva a curabilidade para quase 100%. Ou seja, aqueles casos que foram detectados precocemente, nós temos chance de cura definitiva. Aqui no Brasil, esse ano, nós devemos ter mais de 60 mil novos casos. E o que é pior esse ano, com a pandemia, infelizmente, o número de exames de PSA e de frequência no consultório do urologista tem diminuído com a pandemia. E isso, infelizmente, vai impactar mais para frente com os casos mais avançados e mais difíceis de ser controlado. Então, essa é uma grande oportunidade que temos aqui em Campinas de poder fazer, então, essa campanha para poder divulgar a importância desses exames na vida dos homens de uma maneira geral. Até porque quem procura cura, né, doutor? Sem dúvida. Esse é o lema da nossa campanha, Sábado Sem Câncer. Quem procura, cura. Ou seja, o diagnóstico é feito precocemente e com a chance maior desse paciente ter sucesso no seu tratamento. Lembrar sempre que o câncer de próstata é uma doença que acomete homens, principalmente a partir dos 60 anos de idade, 65 anos. A grande maioria, 70% ocorre em homens mais maduros, mais velhos, depois dos 60 anos de idade. E, então, esses homens têm um fator de risco maior e que deve, então, fazer seus exames anuais a partir dos 50 anos. Bom, doutor, eu já volto a conversar com o senhor, que eu vou chamar uma reportagem agora do Michel Amorim para falar a respeito do exame PSA, que também é super importante para detectar o câncer de próstata. Vai lá, Michel. Estamos no mês de novembro e com ele chegou a campanha Novembro Azul, que serve para conscientizar os homens sobre o combate ao câncer de próstata. Próstata é uma glândula, né? É uma glândula que só os homens têm, né? Fica ali na região do períneo, né? Ela fica próxima da uretra, que é a uretra onde é o canal onde sai o xixi e tal. E por isso que o toque retal, né? Que dá para o médico, através da manipulação, ver o tamanho da próstata. Isso é uma glândula que tem mais ou menos uns 30, umas 30 gramas e você consegue, com técnica de anamnese exame físico, ver o tamanho dessa glândula. Ela produz, dentre outras coisas, o PSA. O câncer de próstata, às vezes, pode iniciar sem sintoma nenhum, né? Então, é por isso que a gente pede para ir ao médico, mesmo quem não tem sintoma. A partir dos 50 anos, homens normais, né? E quem tem algum caso na família de câncer de próstata ou mesmo de mães e irmãs com câncer de mama, a partir dos 40 anos já está indicado procurar aí o urologista, né? E para prevenir, é muito importante os exames e o acompanhamento médico, para assim detectar a doença o mais cedo possível e garantir o tratamento da melhor forma. A avaliação do médico urologista, né? Isso daí, a partir dos 50 anos, para um homem que não tem nenhum antecedente. O toque retal, para ele ver o tamanho da próstata e, dentre outras coisas, ver como que está essa próstata aí. E o exame PSA, que é um exame laboratorial, né? Um exame que é coletado um sangue normalmente. O PSA é uma signa em inglês, né? Que significa antígeno prostático específico. Ele é um marcador tumoral, ele é uma substância produzida pelas células da próstata, que quando tem algum trauma na próstata, alguma inflamação ou qualquer coisa que aconteça de errado na próstata, ele aumenta essa dosagem aí, essa quantidade do PSA. Segundo dados do Inca, Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens brasileiros. Atrás apenas do câncer de pele não melanoma, sendo que a cada seis homens, um é portador do câncer de próstata. O empresário Pedro contou o porquê ele faz o acompanhamento. Eu estou fazendo um exame preventivo para controlar. O meu pai teve câncer de próstata, mas assim, numa idade mais avançada, né? Acho que em torno dos 70 anos. Então assim, eu faço todo um controle para estar me precavendo de qualquer surpresa desagradável, vamos dizer assim, né? De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, após o aparecimento dos sintomas, mais de 95% dos casos já se encontram em fase avançada. E o preconceito precisa ser deixado de lado. Não tem preconceito disso não. É ir fazer o exame, é um câncer, né? Se você detectar esse exame quanto antes, as chances são de 90, 95% de cura. Eu acho super importante estar fazendo esse controle, porque se você pega um problema de câncer na próstata logo do início, é muito mais tranquilo de estar fazendo o tratamento. E assim, é uma coisa necessária, porque com o passar da idade do homem, essa chance vai aumentando. Então é necessário realmente estar fazendo um controle anual, mais ou menos assim. Pois é, foi dito aí na reportagem, doutor, do Michel, e até um assunto que eu quero também conversar com o senhor, muitos homens ainda têm preconceito com relação a esse tipo de exame, o que não pode mais acontecer, né, doutor? Não tenha dúvida. No passado, a gente corria muito o risco, por causa desse problema, né, excesso de masculinidade, dificuldade de fazer o exame, principalmente o exame toque retal. Esse exame, ele é fundamental para o diagnóstico diferencial. Nós sabemos que a maioria dos homens, depois dos 50 anos, tem um aumento da próstata, numa doença chamada hiperplasia benigna da próstata. O toque retal é completamente diferente da hiperplasia ou da inflamação da próstata, que é a prostatite, e o câncer da próstata. Então, muitas vezes, a grande maioria das vezes, a gente consegue fazer o diagnóstico diferencial das doenças da próstata através do toque retal. E é por isso que esse exame é fundamental, acompanhado do antígeno prostático específico, que é o PSA, que é o exame de sangue tradicional que se faz para poder detectar essa doença. O toque retal hoje é imprescindível para se fazer o diagnóstico e o diagnóstico diferencial. Doutor, muita gente perguntando. Amanhã, portanto, então, será realizada a ação por aqui. E em quanto tempo sai o resultado? Sim, o resultado do PSA, que é a primeira parte, o resultado do exame físico já sai na hora, já vai para o computador. E uma semana, dez dias, deve sair o resultado do PSA. Aqueles que tiveram o PSA normal, que é 4 nanogramas por ml, até 4 nanogramas por ml, ele vai receber a carta em casa dizendo que o PSA dele está normal e que ele não tem ainda nenhuma suspeita e ele deve continuar fazendo os exames preventivos no próximo ano. Ele deve receber pelo correio esse resultado do PSA. Aqueles que tiverem o PSA entre 4 e 10, eles serão convocados para fazer um novo exame de sangue, que é o PSA livre. E nós vamos ver, então, a densidade, isso é técnico, densidade do PSA. E aqueles que tiverem uma densidade muito perigosa, eles vão, então, para uma ressonância magnética que será realizada no Centro Médico Campinas, na Próton. E se essa ressonância magnética vier com comprometimento, ele já fica para fazer a biópsia. E, posteriormente, o exame anatomopatológico, que será feito no multiparte, se vier com doença, porque o diagnóstico do câncer de próstata é feito através do exame anatomopatológico por um estudo da biópsia. E, posteriormente, esse paciente, então, vem com diagnóstico e tratamento. Então, para a gente encerrar, doutor, confirma, por favor, como que vai ser essa ação, o horário certinho aqui no Centro de Oncologia de Campinas, que fica em Barão Geraldo. Sim, aqui na Rua Alberto de Salvo, 311, Centro de Oncologia Campinas, a partir das 8 horas até o término de 500 pacientes ou até as 5 horas da tarde. Estarão aqui trabalhando aproximadamente 12 médicos para fazer um exame e mais 30 funcionários para poder fazer as outras ações, que é recolhimento de sangue, etc. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista, doutor. Obrigado a você, André. Então, tá bom, Gabriel. A gente conversou com o doutor Fernando Medina a respeito desta causa extremamente importante que será realizada amanhã aqui na cidade de Campinas. Gabriel. Tá certo, então. Muito obrigado, André Aranha, também ao doutor Fernando Medina por todas as informações e um evento importantíssimo acontecendo aqui na cidade de Campinas, no distrito de Barão Geraldo, com todas as informações. Caso você tenha perdido, depois você consulte no YouTube da TV Câmara Campinas que você consegue assistir novamente toda a entrevista do doutor Fernando Medina com todas as informações. 11 horas e 18 minutos. Amina Abreu já está nos nossos estúdios. Seja bem-vinda. Bom dia. Com as notícias do Legislativo, porque ontem nós tivemos as reuniões extraordinárias, né, Amina? Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. Isso, ontem nós tivemos reuniões extraordinárias. E o projeto do orçamento do município para o ano de 2021 foi aprovado em primeira discussão, ou seja, no momento da legalidade. A gente teve aí a aprovação em primeira análise dessa proposta, em que o líder de governo na Câmara defendeu o projeto. É uma peça orçamentária feita com muita responsabilidade, muita seriedade pelos técnicos das diversas secretarias, priorizando aquilo que é necessário nesse momento para Campinas poder enfrentar principalmente o problema provocado pela pandemia da saúde. E sem considerar o esforço que o município está fazendo, a prefeitura, a cidadania, para garantir inclusive o pagamento da aposentadoria dos servidores inativos, né? Um bilhão de reais é o orçamento do Campreve. É o terceiro orçamento. Primeiro saúde e educação, depois Campreve. Olha, e agora a matéria vai ficar fora de pauta por duas datas de votação, ou seja, por duas semanas, período em que os vereadores poderão apresentar emendas ao projeto de lei. Com isso, só a partir do dia 10 de dezembro, que são as reuniões extraordinárias, às quintas-feiras, a proposta poderá voltar, então, à pauta. E ainda na reunião extraordinária desta quinta-feira, nós tivemos a rejeição pelos parlamentares, olha, com 17 votos contrários, dois a favor e uma abstenção, o projeto que propunha aí os salários de prefeito, vice e secretários. A matéria, obrigatoriamente, deve voltar à pauta e o presidente explica como será essa volta de uma nova proposta. Nós já dialogamos aqui com a Procuradoria e a Casa e a Mesa para a próxima sessão. Como nós não podemos deixar de ter uma lei a vigorar, porque essa que está em discussão, ela termina esse ano, nós faremos uma nova apresentação de um novo projeto, reiterando a lei de 2016, os valores. Entretanto, vai ficar no futuro uma decisão, depois um posicionamento jurídico, a caso o Tribunal de Justiça venha a validar o que nós aprovamos em 2019. Mas aí, é lógico, já não estaremos, pelo menos eu não estarei mais aqui, mas a Casa ou o Judiciário fará ou tomará decisão a respeito. Então, nós vamos voltar semana que vem com um novo projeto que nós somos obrigados a aprovar e apresentar. A ideia era manter o de 2019, não foi. E respeito o voto do plenário, isso vocês sabem bem, nós vamos apresentar um novo projeto nos mesmos termos do projeto de 2016, porque temos a obrigação de estipular. Vamos fazer por mais um ano. Quem sabe até o ano que vem o Tribunal de Justiça se posicione. Então, com isso, nós teremos um novo projeto de autoria da Mesa da Câmara com os mesmos valores de 2016, porque é obrigatoriedade do Legislativo determinar qual será o subsídio de prefeito, vice-prefeito dos secretários para a próxima gestão. Então, quem quiser rever todas as discussões e votações das reuniões extraordinárias de número 396 até a de número 402, pode acessar o youtube.com.br TV Câmara Campinas e tem na íntegra também o site do Legislativo que apareceu aí na nossa tela, o campinas.sp.lege.br. Certo, Emina Abreu? Certo. Vamos falar agora de Covid-19, Gabriel? Vamos, então. A gente passa das notícias do Legislativo agora para as notícias da metrópole de Campinas para a gente poder abordar a evolução da doença em todo o nosso país, Estado de São Paulo e Município de Campinas. E, de acordo com o Ministério da Saúde, até esta quinta-feira, até o dia 17, na verdade, nós tínhamos aí 5.981.767 casos aqui no Brasil. É até esta quinta-feira, dia 19, no Estado de São Paulo, mas daqui a pouco eu explico que os dados são diferentes. Os óbitos acumulados, 168.061 óbitos no país. No Estado de São Paulo é que os dados são até o dia 17. 1.191.290 casos, com 41.074 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, já com os dados da nossa cidade atualizados nesta manhã. São 96.867 casos confirmados da doença, sendo que Campinas acumula 41.158 casos de covid-19. Na sequência, aparece Indaiatuba, com 8.394. Sumaré, 6.949. Santa Bárbara do Oeste, 6.424. Americana, 6.321. Hortolândia, 4.914. Abaixo as cidades que, na sequência, tem menos de 5.000 casos também. Paulínia, Valinhos, Vinhedo, Itatiba, ainda aparece Cosmópolis, Montemor, Arthur Nogueira, Jaguariúna, Nova Odessa, e ainda com menos de mil casos, Engenheiro, Coelho, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Olambra e Morungaba, com 194 casos de covid-19. Vamos falar dos óbitos em nossa região. A RMC tem 2.962 mortes confirmadas pela covid-19, sendo 1.351 em Campinas. Sumaré aparece na sequência, com 261 mortes, Indaiatuba, 241, Santa Bárbara do Oeste, 199, Americana e Valinhos, 170, Hortolândia, 160. Na sequência, cidades com menos de 100 óbitos. Paulínia, Nova Odessa, Cosmópolis, temos ainda também a cidade de Montemor, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, e com menos de 10 mortes, Pedreira, Morungaba e Olambra, cidades que mantêm esse percentual aí nas últimas semanas. Falando especificamente de Campinas, né, os dados atualizados desta sexta-feira. 177 casos a mais. Chegamos no número de 41.158 pessoas que estão na cidade de Campinas e já foram diagnosticadas com a covid-19. Então, o número que segue preocupando, já que a doença continua em toda a cidade. 627 casos ainda estão em investigação. A pessoa tem algum sintoma, fez o exame e está aguardando o resultado. Óbitos em investigação. 15. 15 pessoas faleceram e estão esperando aí o resultado deste exame. Pessoas internadas. 198. O número continua crescendo. A gente sempre fala aqui sobre ocupação de leitos na cidade de Campinas, seja ele municipal, estadual ou particular. E ele segue crescendo com 4 a mais. Neste momento, 198 pessoas internadas com covid-19 no nosso município. Em isolamento domiciliar, o número segue crescendo também com 420. São 68 casos a mais. E nós temos 3 óbitos agora no município de Campinas. É, quando a gente fala dos óbitos, são um homem e duas mulheres. Todos tinham comorbidades. Duas pessoas entre 51 e 59 anos e uma mulher de 89 anos. E a gente está falando aqui dos leitos. Nesta quinta-feira, o governo de São Paulo anunciou uma determinação para que os hospitais não desmontem os leitos da covid-19 e também que não agendem novas cirurgias eletivas. Um decreto deve ser publicado a partir disso, mas a decisão foi em decorrência do aumento de casos de internação em hospitais públicos e privados, principalmente em São Paulo e na Grande São Paulo. Mas nesta manhã, a respeito disso, aconteceu uma coletiva e o prefeito Jonas Donizete, também o secretário de Saúde, falaram como fica essa questão aqui na nossa cidade. Não existe qualquer perspectiva de fechamento de comércio. Então, eu quero veementemente aqui descartar qualquer atitude do poder público municipal nesse sentido. Não existe, nem está sendo pensado em alguma coisa desse tipo. Segundo, nós estamos tendo um desencontro entre o Ministério da Saúde e o governo do Estado de São Paulo. Não é o primeiro, mas nesse caso, de uma forma, as cidades ficam numa situação muito difícil. Porque ontem, o governo do Estado, o governador, falou para suspender cirurgia letiva e bloquear leito. Enquanto que o Ministério da Saúde está desabilitando leito de Covid. Uma coisa não combina com a outra. Quem vai pagar esse leito aqui que está fechado? Porque enquanto o Ministério da Saúde está habilitando leito, existe um recurso para que aquele leito fique disponível. Então, em Campinas, nós não teremos suspensão de cirurgias eletivas. Tem gente precisando de cirurgia letiva. No momento mais agudo, lá atrás da pandemia, nós o fizemos por necessidade. Agora, não existe essa necessidade. Os sinais que apareceram em São Paulo e que foram falados e foram publicados, não são sinais conclusivos. Eu quero deixar bem claro isso. Há uma insegurança da classe médica, científica, etc., em relação a todos esses dados. Nós tivemos o nosso sistema com grande instabilidade nos últimos dias e isso causou alguma dificuldade de interpretação, não é? Então, o senhor falou da questão dos leitos, a disponibilidade de leitos. A gente sabe que 70% do custo de um leito é recurso humano. A hora que eu deixo o leito vazio, eu tenho que ter recurso para pagar quem está ali disponível. Olha só, e o secretário ainda comentou sobre a pandemia da Covid-19 no mundo e falou dos números em Campinas. Teve uma variação de casos na última semana negativa de 11,7 e uma variação negativa de 37% em mortalidade. Quando a gente vai para a grande São Paulo, a gente tem uma variação positiva de casos de 12% e uma variação negativa de mortes de 31,1%. E quando a gente vem para Campinas, nós tivemos uma variação negativa de casos de 14% e uma variação negativa de casos de 55%. No estado de São Paulo, menos 12%, essa é a média, a última variação, e a ocupação de enfermaria e UTI de 43%. Só, 43%. Quando a gente vem para a grande São Paulo, houve uma variação positiva de internação de 1,4 e uma ocupação de leitos com vidro e UTI de 49%. Portanto, tem mais de 50% livre. Em Campinas, nós tivemos uma queda de internação de 22%, aproximadamente, e uma ocupação dos leitos de 33%. A nossa taxa de letalidade é inferior à da cidade de São Paulo e é inferior à média do estado de São Paulo, inclusive. E o Brasil, por ser um país continental, onde a epidemia varia muito de região para região, o nosso número é ligeiramente maior à média nacional, mas abaixo na média estadual. Assim que o decreto for editado, nós vamos ler e interpretar. Aí sim, nós vamos poder ter uma posição mais definitiva. Agora, essas notícias falsas são muito ruins. Quer dizer, não tem, não existe. Nós acabamos de mostrar que não há nenhuma razão para pensar em que a gente possa ter algum tipo de retrocesso. Olha só, e atualmente, 39 municípios da Grande São Paulo estão oficialmente na fase do Plano Verde de São Paulo, mas nesta semana, já com esses números, inclusive, existe aí a ideia de que esse plano seja revisto e a partir de agora, a cada 14 dias, deve ser aí feita uma readequação na fase do Plano São Paulo em todo o estado. Precisamos tomar cuidado, né? Os números foram até que positivos, né? Comparação de Campinas com o estado de São Paulo, com a cidade também em relação ao nosso país, mas a doença, ela continua circulando, então nós precisamos tomar cuidado para que a gente não precisa retroceder. Mina Abreu, os cientistas continuam trabalhando, toda a equipe em relação, em busca de uma vacina, e nós temos novidades em relação às doses da Coronavac, né? Isso, 120 mil doses chegaram ao estado nesta quinta-feira, ali no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A previsão é que São Paulo receba 46 milhões de doses e o governador falou sobre isso. Nós recebemos hoje, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, 120 mil doses das 6 milhões de doses da vacina Coronavac, a vacina do Butantan e do Laboratório Sinovac, para proteger vidas. Ao longo dos próximos 40 dias, estaremos tendo um total de 46 milhões de doses desta vacina do Butantan e do Laboratório Sinovac. E ainda falando sobre o enfrentamento à Covid-19, o governo do estado também anunciou que vai manter até dezembro o benefício chamado merenda em casa para os alunos, 770 mil estudantes da rede estadual. É um benefício em que cada aluno recebe 55 reais para compra de alimentos durante o período de suspensão das aulas. Apesar de uma parte já ter voltado, o governo anunciou que será mantido, então, até dezembro, já com as primeiras parcelas pagas ainda em novembro e na primeira semana de dezembro. Mina, vamos falar agora de uma campanha importantíssima que está acontecendo na cidade de Hortolândia, que é contra o combate à violência contra a mulher. É, nós temos aí os 16 dias de ativismo. O objetivo é conscientizar a população de Hortolândia em relação à violência contra a mulher. É uma campanha que começou em 1991 por 23 mulheres de diferentes países. E isso, inclusive, hoje também deve ter, nós teremos eventos aqui na cidade, até porque o dia 25 é o dia nacional de violência, de não violência contra a mulher. Então, por isso que a gente está tendo várias atividades. E no caso de Hortolândia, as atividades começaram nesta quinta-feira e vão até o dia 10 de novembro, que é o dia também dos direitos humanos, o dia internacional. E a agenda completa, você pode acompanhar no endereço www.hortolândia.sp.gov.br. Lá tem todas as atividades e os endereços. Falando um pouquinho agora sobre educação, ainda dá tempo daqueles estudantes que querem pedir a isenção da inscrição para a FATEC, Faculdade de Tecnologia, e também para a ZETEC? Isso mesmo, até segunda-feira, 3 horas da tarde, ainda dá tempo para você, que vai fazer a sua inscrição e tem direito a essa isenção. Então, olha, solicitação de isenção total ou parcial para o vestibular 2021 dessas unidades, até segunda-feira. São cursos técnicos e também especialização, além, claro, do curso superior. Nós tivemos uma mudança de critério justamente por essa questão da pandemia, então será a análise do histórico escolar sem a realização de prova online ou presencial. O endereço para você que quer participar, olha, www.vestibulinhoetec.com.br para as escolas técnicas e para as FATECs, que são as faculdades públicas do Estado, é www.vestibularfatec.com.br. Vamos continuar falando sobre educação, porque houve uma prorrogação das inscrições na educação infantil, ainda na cidade de Hortolândia. Isso mesmo, você que mora em Hortolândia e tem filho para entrar na creche, está em idade para entrar na creche, tem aí uma prorrogação. Nós temos até o dia 4 de dezembro as inscrições para os novos alunos para o ano de 2021 na Rede Municipal de Educação Infantil de Hortolândia. O site www.hortolândia.sp.gov.br. Lá estão os formulários de impressão que você deve preencher e também anexar os documentos, como identidade ou certidão de nascimento, cartão cidadão, comprovante de endereço e CEP atualizado e levar na creche mais próxima à sua casa. Minabriel, nós estamos na pandemia, então impossibilitados de nos aglomerarmos nos eventos, mas tem como consumir cultura, lazer e também gastronomia. Tem sim, a gente vai mostrar aqui duas opções. Olha só, a Congas Transforma começa hoje com uma programação diversificada, um objetivo de proporcionar aí momentos para toda a família. Na programação, muita música com Nando Reis, Família Ligma, Mestrinho e o Poen, que é pequena orquestra interativa, além de gastronomia, com palestras, aulas de culinária e com renomados chefes da cozinha. E ainda temos contação de histórias, apresentação pelo canal Ana e Zé, então anote aí, youtube.com.br com gás transforma festival, tudo junto, ou também no facebook.com com gás transforma. Então é hoje, amanhã e no dia 28, a partir das 8 horas da noite e no dia 29, das 10 e meia da manhã à 1 da tarde. E falando em gastronomia e música, a gente tem um evento presencial que começa hoje. É o Burger & Beer, que acontece no Shopping Galeria, no estacionamento bem ao lado do Outback, um evento que une gastronomia, bebida e música. Então sempre aí, a gente tem aí as regras lá também para evitar aglomeração, álcool gel, uma série de coisas. Então sempre sexta, sábado e domingo até o dia 29. Hoje, a partir das 5 da tarde até as 10 da noite, amanhã, do meio-dia às 10 da noite, e no domingo, a partir do meio-dia até as 8 horas da noite. Tá certo, Mina Abreu. Muito obrigado. Informações completas aqui das notícias da Metrópole de Campinas, com a coletiva do prefeito Jonas Donizete, que aconteceu agora há pouco, coletiva do governador também, João Dória. Demos uma passada também pela região metropolitana, metropolitana, atualizando os casos da Covid-19. Muito obrigado por todas as informações. Ótimo fim de semana e até segunda-feira. Até segunda-feira, então, e um bom fim de semana para você. Tá certo. Então, a Mina Abreu, que ainda retorna no dia de hoje, com o Giro Ambiental, com uma entrevista especial que aconteceu recentemente. Olha só. Agora você aí de casa vai conhecer o Spray-CoV, que neutraliza o novo coronavírus por 48 horas. O repórter André Aranha conversou com a professora titular da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp, que é responsável por este projeto. O spray que neutraliza o novo coronavírus por 48 horas. Existe? Sim, é uma tecnologia que nós acabamos de desenvolver. Esse spray, então, é capaz de formar um recobrimento que faz uma proteção específica, porque ele age inativando o vírus do coronavírus com a sua ação. O Spray-CoV elimina o coronavírus depois de apenas um minuto e mantém 99,99% de eficácia. Esse resultado foi muito interessante, foi, de fato, surpreendente, inclusive, para os nossos laboratórios parceiros. A gente fez esse teste em colaboração com a professora Clarice Arnes, do Instituto de Biologia. É um dos laboratórios que tem autorização para lidar com o vírus vivo. E aí, quando ela fez o teste, foi surpreendente, porque realmente, 99,99% de eficácia, o que é algo realmente muito expressivo. Uma ideia que surgiu no início da pandemia. Olha, isso é muito interessante, porque é o típico momento em que a ciência toda se volta a usar a sua experiência para um problema real, necessário para ajudar a população. Então, o nosso grupo, por exemplo, já trabalha com íons metálicos e com polímeros naturais há vários anos, só que para outras questões, questões ambientais, questões específicas da parte de biomedicina. Mas, quando começou a pandemia, foi natural que nós pensássemos, então, em como a gente poderia associar essas tecnologias para ajudar contra o coronavírus. E aí, os testes começaram, fazendo algumas formulações, fazendo os testes e verificando a eficácia. A Marisa, que é professora titular da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp, conta que a fórmula não é um agente sanitizante como o álcool 70. É, na verdade, um processo para tornar a máscara capaz de inativar o vírus. Bom, e olha só, o spray pode acabar com a troca frequente de máscaras e também com outros acessórios que entraram para a rotina de proteção da população. Que são os chamados EPIs, equipamentos de proteção individual. O pessoal que está em casa, certamente, tem essa dúvida. Vai ser comercializado esse spray? Essa é a nossa expectativa, né? Nós não somos, né, aqui na universidade, uma fábrica, né? Então, não temos nem a capacidade para produzir. Mas a ideia de proteger a tecnologia é que isso possa, então, de certa maneira, ser licenciada ou cedida para algum parceiro que queira desenvolver um produto específico que possa, então, chegar para a população poder utilizar e poder ter os benefícios dela. Hora da gente falar do Campeonato Brasileiro da Série B, porque a sexta-feira é gorda aqui para a cidade de Campinas. As duas equipes entram em campo. Então, já está aqui na minha tela, olha só, 22ª rodada, a segunda do segundo turno. Preste atenção, torcida Ponte Pretana, em horário diferente para a prática do futebol. Hoje, 4h30 da tarde. Daqui a pouquinho, então, a Ponte Preta, que já está em Salvador, enfrenta a equipe do Vitória da Bahia. Lembrando que a Ponte se afastou do G4. Neste momento, é a sexta colocada com 32 pontos. E o Cuiabá, que é o quarto colocado, tem 37. Então, a diferença da Ponte para o G4 é de 5 pontos e está distante. Então, uma vitória no dia de hoje é importantíssima diante do Vitória, que está na parte de baixo da tabela. Vitória tem 24 pontos, um a menos que a equipe do Guarani. Está a quatro pontos da zona de rebaixamento e está desesperado também pela Vitória. Então, é um confronto bastante interessante hoje à tarde entre Vitória e Ponte Preta. E logo depois, às 7h15 da noite, aí já um horário mais tradicional do futebol brasileiro, que a gente já se acostumou aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro. Lembrando, com os portões fechados aos torcedores, então, por favor, não se aglomerem na porta do estádio, que nem fez a torcida do São Paulo, que nem algumas torcidas estão fazendo. O coronavírus continua circulando na cidade. Então, hoje, 7h15 da noite, o Bugra enfrenta a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. O Guarani, 5 pontos acima da zona de rebaixamento, conseguiu se distanciar. Então, uma vitória no dia de hoje é importantíssimo para o Guarani, para a gente parar de falar de zona de rebaixamento e começar a pensar na parte de cima da tabela. Já o Botafogo de Ribeirão Preto, apenas 18 pontos, afundado lá na zona da degola, vem desesperado aqui na cidade de Campinas. Então, o Bugra tem uma certa obrigação na partida de hoje, precisa vencer a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, já que é uma equipe que está abaixo da tabela. Lembrando que o meio-campista Lucas Abreu, ontem, testou positivo para a Covid-19, já está em isolamento, já está em casa, separado de todos os companheiros. Então, a gente torce aí por uma pronta recuperação do meio-campo do Guarani. E, claro, desfoque na partida de hoje. Seguinte, 11 horas e 46 minutos, vamos fazer o seguinte. Primeiro intervalo aqui no Câmara Total e na volta. Tem muitos assuntos que você vai conferir ainda aqui no programa. A gente tem uma entrevista especial, já que hoje é o dia da consciência negra. E a gente já volta e agora você vai ficar com mensagens dos vereadores que vão assumir uma cadeira no Legislativo a partir de 2021. Pessoal, estou aqui para agradecer essa eleição. Foi uma eleição muito difícil. A gente passou por várias dificuldades, mas nós vencemos. Estamos eleitos. Quero dizer que a partir de janeiro começa uma nova era. Uma era da gente mudar Campinas, desenvolver mais Campinas, trazer mais emprego, trazer mais desenvolvimento. E a gente trabalhar, me comprometendo a estar trabalhando para a população de Campinas. Olá, pessoal. Tive 4.125 votos. Fui o décimo segundo mais bem votado da cidade de Campinas. Isso aí, graças a você que conhece meu trabalho, que acredita no meu trabalho, e sabe o que a gente já vem fazendo por Campinas. E pode ter certeza que cada um que acordou cedo, numa época dessa de pandemia mesmo, e foi para a urna depositar o seu voto no Carlinhos Camelô, eu sempre lutarei e honrarei esse voto. Olá, tudo bem com você? Vim aqui agradecer a população de Campinas, a minha reeleição como vereador para o terceiro mandato consecutivo. Nós entendemos que a mudança é necessária para uma renovação, mas sabemos também que falta muito a ser feito em nossa cidade, especialmente nas regiões mais carentes. E o nosso propósito é continuar trabalhando pelo desenvolvimento sustentável da nossa querida cidade. E aproveito para cumprimentar a minha nova companheira de bancada, Débora Palermo. Olá, amigos, amigas. Aqui é Cecílio, vereador eleito pelo PT. Agradeço a todos que votaram em mim, confiaram a mim o seu voto. Então, prometo a continuar o nosso trabalho em favor das políticas públicas, principalmente saúde, educação, meio ambiente. São ações que a gente vem desenvolvendo há muito tempo. Na Câmara, nós vamos qualificar. Quero convidar você a participar do nosso mandato, um mandato participativo, coletivo. Venha dar sugestões. Um abraço. Olá, meus amigos de Campinas. Quero agradecer primeiramente a Deus e a você, que deu o seu voto de confiança, que acredita e reconhece em mim o meu trabalho. Quero dizer que eu vou continuar trabalhando, sério, por uma Campinas mais justa, mais digna, para todos nós, para nossas crianças, nossos adolescentes. E sempre buscando por políticas públicas que realmente atendam os interesses da população. Pode contar comigo junto à Câmara para o que precisar. Muito obrigada. Olá, minha querida Campinas. Quero agradecer a todos vocês que participaram dessa eleição neste domingo do dia 15. Foi muito importante para a democracia aqui na nossa cidade. agradecer a você também, que nos apoiou, que acreditou em nosso trabalho. E dizer aqui com vocês que o nosso compromisso está mantido, que o ano que vem vamos atuar para trazer aqui para Campinas uma cidade com uma gestão mais justa, com uma gestão mais transparente, uma gestão que valorize a vida do ser humano. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe. Olá, meus amigos, sou o vereador Edson Ribeiro. Eu quero aqui agradecer todo o meu eleitorado, todas aquelas pessoas que confiaram mais uma vez no trabalho do vereador. E vereador é isso aí, é trabalhando antes, durante e depois. Essas aí são minhas palavras. Muito obrigado, Campinas, por todos aqueles que acreditaram no trabalho desse vereador Edson Ribeiro. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a todos os munícipes aqui da cidade de Campinas, que nos prestigiaram através do voto, para que nós possamos continuar por mais quatro anos com o nosso mandato de vereador, porque a nossa cidade precisa de uma reconstrução, de uma recuperação, tanto na parte da economia, como também na qualidade de vida. Muito obrigado a todos os munícipes que nos consideraram através do voto. Muito obrigado. 11 horas e 52 minutos, Câmara Total de volta ao vivo, e hoje é 20 de novembro, dia da consciência negra. Momento em que muitas pessoas trazem reflexões sobre a inserção do negro na sociedade brasileira, discussões sobre desigualdade salarial, de oportunidades, como combater o racismo estrutural que existe no país. E este ano, ganhou voz o movimento Vidas Negras Importam. Eu converso agora com a Elisabeth Cardoso, ela que é membro do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra de Campinas, socióloga. Muito obrigado por ter aceito o convite para esta entrevista. E se precisamos explicar à sociedade que vidas negras importam, é porque tem algo que está muito errado. Não, Elisabeth? Seja bem-vinda e bom dia. Bom dia. Agradeço pelo convite. A gente, realmente, se vidas negras importa é porque tem muita coisa errada. Mas, assim, é uma luta, é uma batalha que a gente vem travando. E, assim, a questão da violência, né, que mostram para a gente que essa questão tem ainda muito que ser feito, muito tem que ser discutido. Embora o dia 20 seja um dia de reflexão, eu acho que é um dia muito importante, porque é um dia que as pessoas param para refletir, para discutir, para debater a questão da violência. E é bem em cima disso que você falou mesmo, é acabar com a violência porque vidas negras importam, e muito. Então, esse é um dia, assim, muito importante para o movimento negro, para o negro de uma maneira em geral, para a educação de uma maneira em geral, porque é um momento de reflexão, é um dia de reflexão. Embora, no meu entendimento, a gente tem feito essa discussão cotidianamente. Então, é uma discussão, é uma luta que a gente vem travando dia a dia para estar no nosso cotidiano, na nossa rotina de vida, a gente tem discutido a questão racial. Eu acho que hoje, muito mais do que antes. Tá. Então, tem tido uma evolução na nossa sociedade, nos últimos anos. Eu sou militante há mais de 35 anos, e eu posso falar com toda certeza que eu tenho sentido um avanço, sim, nessa questão da discussão e da reflexão da questão racial, do racismo no Brasil. Não só na área da educação, como na sociedade, de uma maneira em geral, a gente tem sentido essa evolução. nas universidades, nas escolas públicas. Eu sinto que tem uma evolução. Hoje, que a questão do racismo está bem mais evidente que antes. Elisabeth, sempre quando um movimento liderado por negros consegue ter voz no nosso país, eu acompanho nas redes sociais, e até pessoas famosas que têm um alcance e, em grande parte da nossa sociedade, a discussão de vidas humanas importam, não só do negro. Nós temos que ter a consciência com o outro, não importando quem seja. Como que a senhora está agora numa TV aberta, está a TV Câmara Campinas também em TV a cabo, redes sociais, porque o programa está no YouTube, no Facebook. Queria que a senhora explicasse, neste espaço, então, a importância de um movimento específico contra o racismo. Essa questão do... Quando a gente fala muito dessa coisa do específico, tem pessoas que usam até outros termos, vitimismo e tudo mais. Mas essa questão é muito colocada. Por quê? Porque onde estão os negros hoje na nossa sociedade? A maioria deles nas periferias, onde a questão de saneamento, a questão de educação, está bem menos voltada para essas regiões. Então, como o negro está nessas regiões, então, ele sofre mais, ele sofre mais o racismo, ele sofre mais as perdas, ele tem menos condições de inserção na sociedade. Por quê? Porque ele está lá. Por isso que a gente fala. Eu também considero que vidas humanas importam. Só que essa questão da vida humanas importa só acontece, só é discutido quando é uma coisa que atinge a população de uma maneira em geral. por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo. Entendeu? Mas aí, o movimento negro discute essa questão específica de vida negras. Por quê? Porque é um negro que sofre a violência. Muitas vezes, somente pela própria cor da pele. E até pela região, pela condição de educação, onde mora, na periferia, nos guetos. Então, essa questão é muito discutida, porque lá sofre-se muito mais violências. Eu citei esse Vidas Humanas Importam, né? Porque hoje, quando eu acordei, assim que eu abri o meu celular nas redes sociais, mas o primeiro vídeo que apareceu foi aquele vídeo do Morgan Freeman, que é o ator norte-americano, exatamente falando, é um vídeo antigo dele, mas que sempre numa data como hoje é discutido, é debatido a história da vida humana e não só da vida negra. Por isso até que eu fiz essa pergunta, porque eu tenho certeza que no ano que vem esse vídeo também vai surgir, essa discussão também vai acontecer, né, professora? Então, essa questão das vidas humanas, quando você coloca, é porque muitas vezes vidas negras importam. É porque tem, assim, um entendimento antigo. hoje eu não acredito mais que as pessoas pensem assim, que o negro não é um ser humano normal. É visto como uma anormalidade. Você ser negro, você é diferente. Você não é visto como todo mundo. Então, essa questão de vida mudar para vidas humanas, quer dizer, o negro é humano também. Ele também tem sentimentos, ele também tem vontades. Então, é assim, essa questão de inserção mesmo na sociedade. Então, eu acho muito legal. Eu acho que esse vídeo, eu não vi, mas eu acho que é muito interessante. Ele vai voltar. Por quê? Porque hoje nós estamos colocando vidas negras importam, mas quando se trata de uma coisa geral, vidas humanas importam. O negro também é um ser humano que ele também tem que ser respeitado e tem que ser levado em consideração todas as suas necessidades, vamos dizer. Elisabeth, em um dia como hoje, da consciência negra, da luta de zumbi dos palmares, o que a senhora gostaria que fosse debatido na televisão, nas redes sociais, para que a gente, de fato, pudesse avançar com soluções para o dia a dia? Eu, assim, na minha avaliação, e eu acompanho bem essa questão do racismo de uma maneira em geral, na educação, eu acho que a questão do racismo estrutural ele deve ser um ponto de discussão, porque, assim, desde 2003, desde 2011, que já existem leis que colocam a questão da história do negro e da cultura afro-brasileira para ser discutido nas escolas, porque a gente sabe que isso não é feito. Então, eu acho que essas discussões dessas leis, desses decretos, desses direitos que nós já temos, eles têm que ser retomados. E eu acho que a questão do racismo estrutural, hoje, da situação do negro na sociedade, eu acho que tem que ser retomada. Eu acho que o que é mais importante hoje, para os nossos jovens, inclusive, que estão ingressando nas universidades, estão tendo essas aberturas nas universidades, mas, se você não fizer essa questão do racismo estrutural, eu acho que a gente vai estar sempre patinando no mesmo lugar, entendeu? Eu acho que o racismo estrutural é um tema que eu acho que tem que ser muito bem discutido. Elisabeth, este ano nós assistimos o assassinato do George Floyd lá em Mineápolis, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, do Miguel, do João Pedro, recentemente da Agatha. ontem nós tivemos a morte do João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, num supermercado de Porto Alegre, também com dois policiais militares que agrediram até a morte. O número de homicídios de pessoas negras cresceu 11,5% em 11 anos. E todos esses casos geraram uma comoção nas redes sociais, com muitas mensagens, através de hashtags, de apoio. Até que ponto você acredita que as pessoas estão tendo consciência de que negros estão morrendo pela cor da pele e que isso não vire uma espetacularização, um show, ou, ah, lá creio, fiz a minha parte, já postei a fotinha preta na minha rede social, então eu já fiz a minha parte. Até que ponto você acha que as pessoas estão tendo consciência do que está acontecendo ou só de, ah, vai, eu preciso fazer alguma coisa para dar uma resposta aos meus amigos? Eu acredito que as pessoas não têm consciência disso, de que isso está acontecendo, porque é como você mesmo falou, eu mesma postei nas minhas redes sociais, eu fiz a discussão nas minhas redes sociais, mas até que ponto e aonde que as minhas redes e as redes sociais atingem realmente a população? Quem que essas redes sociais atingem? Então, eu acho que não, não, eu acho que isso não resolve, eu acho que as pessoas não têm consciência e não têm noção de que as pessoas estão morrendo pela cor da pele por ser negros, porque é aquela coisa, né, eu não vou criticar ninguém, não vou criticar a questão, o que eu critico é a questão da violência, eu acho que a violência com o negro ela é bem maior e o fato só de ser negro, a pessoa, é aquela coisa, primeiro eu bato e depois eu pergunto, então, eu acho que as pessoas não têm consciência, eu acho que não tem sido feita essa discussão adequadamente de que realmente as pessoas negras estão sofrendo maior violência e as redes sociais, eu tenho, agora com essa questão da pandemia, a gente tem ficado muito nas redes sociais, quem que as redes sociais atingem? Qual é a população que realmente atinge as redes sociais? E aquela coisa que você falou, por exemplo, eu posto essa agressão que o negro sofreu, faço lá o meu comentário, aí já passa para uma outra notícia, porque as redes sociais elas são muito dinâmicas, as coisas acontecem muito rápido e tem mais uma coisa que eu gostaria de colocar, muitas vezes a pessoa fala, mas será que é verdade? Ah, mas será que não é fake? Isso nas redes sociais também leva a pessoa a não se interessar pelo assunto. Que é minimizar, né? É, exatamente, porque hoje em dia a gente não sabe o que é verdade e o que não é. Nós que estamos envolvidos, eu acho que a imprensa de uma maneira em geral que está ali, que acompanha, sabe que aquilo aconteceu e que é verdade, mas muitas vezes as pessoas falam, ah, mas será que aconteceu? Porque a violência ela é tanta que a pessoa passa e fala, ah, não, não aconteceu. Então, eu acho que inclusive essa questão ela tinha que ser melhor debatida. E eu acho assim, mesmo que choque as pessoas, mas eu acho que deveria dar mais importância para esse tipo de violência que está acontecendo. E tem muita, viu? Esse é só o que a gente está sabendo, mas se você levantar, agora, por exemplo, nós estamos aqui conversando, eu tenho certeza que uma mulher, uma criança está sofrendo uma violência, porque para mim violência não é só aquela que você bate, que você mata, que você machuca. Uma palavra é uma violência. Sim. A violência psicológica ela traz um problema muito grande também, igual a agressão física. Ontem eu conversei com uma mulher que relatou exatamente sobre isso, a violência psicológica com que ela passou ao longo da vida com o marido dela, com o companheiro, então isso é algo que tem que ser combatido também. A gente sabe que infelizmente a internet ela não chegou para todo mundo aqui no nosso país, então cria uma desigualdade. ao mesmo tempo a rede social ela tem um poder muito grande, porque uma coisa que você diz, várias pessoas podem replicar e pode chegar a um número maior de pessoas. Você vê um papel importante da rede social, você trouxe esse contraponto de, bom, a pessoa pode minimizar, não sabe o que é verdade, não sabe o que é mentira, mas você acha que futuramente, nos próximos anos, a gente vai caminhar para um amadurecimento e entender o papel que a rede social tem para também ajudar em se combate ao racismo? Eu acho que hoje, hoje nós estamos vivendo tanto essa questão do virtual, das redes sociais, que eu acredito sim que as redes sociais possam ser um caminho para você chegar em lugares onde as pessoas tenham mais facilidade, porque o único problema é você dar condições para as pessoas acessarem as redes sociais. Por que eu falo isso? porque nós tivemos aí um problema agora das escolas, nessa questão da pandemia, em que muitas escolas, muitas crianças tiveram que voltar para a escola porque não tinham como acessar em casa. Então, quer dizer, é um problema que você tem que resolver primeiro o acesso para depois você, porque você fala, ah, não, a rede social chega em todo lugar. Ela não chega em todos os lugares. Infelizmente, eu acredito que seja um caminho para atingir as pessoas, sim, mas a partir do momento que a discussão seja feita de lá para cá, quais são os lugares aonde que estão realmente sendo atingidos as redes sociais. Na periferia, nos morros, nos guetos, ela chega, todo mundo tem acesso a uma boa internet, a uma boa comunicação, não tem. Eu acho que é o caminho, sim, para atingir. E tem uma outra coisa que eu acho que além de atingir, eu acho que a gente tem que ter um filtro, teria que ter uma maneira de filtrar o que realmente é verdade e o que realmente não é verdade. Eu acho que enquanto essas coisas não se resolverem, ela não vai atingir o objetivo, mas é um caminho. Eu acredito que seja um caminho. Porque o que a gente tem? A imprensa, os noticiários. Eu acredito nos noticiários, mais do que nas redes sociais. Então, quando eu vejo uma notícia, eu vou procurar sempre um noticiário, um canal, onde eu possa ver aquela notícia replicada. Por quê? Porque daí eu vou acreditar. Mas eu posso fazer isso. Mas será que lá na periferia, onde estão a população mais pobre, mais carente, eles vão ter esse mesmo acesso? Essa que é a pergunta que a gente faz. Então, as questões têm que ser discutidas de lá para cá. É a dificuldade da informação chegar em todos os cantos do nosso país. Esse é um desafio que todos nós precisamos enfrentar. Ô, Elisabeth, você já citou a educação e ela é fundamental para a gente poder mudar esse cenário, né? Que análise que você faz das escolas particulares, estaduais, municipais, no geral, este assunto é tratado como deveria ou não? Não. Não é... Eu vou falar essa... Isso agora eu vou afirmar. Por quê? Porque eu sou formada, eu trabalho dentro de uma universidade, eu trabalho na Unicamp e acompanho muitas discussões. Eu acho que dentro das universidades existem grupos, existem de pessoas, docentes e alunos que fazem essa discussão, mas nas escolas, estaduais, municipais e particulares essa discussão não é feita. Eu acho que assim, 13 de maio, 20 de novembro, eles levantam essa discussão. Mas não existe uma discussão, inclusive, de se colocar questão racial nos currículos escolares. Essa tem que ser a discussão a ser feita. Tem que ser criado políticas afirmativas, políticas de inserção, tem que ser colocado no currículo escolar. Entendeu? E eu acho que um processo de formação também dos nossos educadores, eu acho que é uma coisa que falta. Não porque eles não querem se aprimorar, é porque isso não é oferecido. Então, essa é uma questão que eu afirmo. Eu acho que essa coisa não é bem discutida nas escolas estaduais, municipais, particulares. Está crescendo um pouco essa discussão dentro das universidades, por causa da questão das cotas raciais, por causa da questão da comissão de averiguação, da inserção do negro na universidade, isso está crescendo bastante. Mas nas redes estaduais, municipais e particulares, não. Elizabeth, como que deveria ser, então, nas escolas estas discussões? A partir de que idade seria uma disciplina, seriam trabalhos? Como é que você enxerga este assunto, este tema dentro da educação? Eu, assim, eu até estava assistindo recentemente uns vídeos aí de uma professora de português em uma escola que ela ensina desde o pré. Ela já faz um estudo da história do negro e a cultura afro-brasileira, da questão das religiões de matrizes africanas também. Eu acho que para cada idade, eu acho que tem que ser desde o primário. Por que que eu penso assim? Porque o negro, eu vou falar e eu poderia dar um exemplo se eu tivesse mais tempo, mas o negro, ele sofre um racismo a partir do momento que ele vai para a escola, ele sai da casa dele e ele vai para a escola. porque pode ser que nem nós falamos com uma palavra, com uma brincadeira, as crianças elas já se veem diferentes e dependendo da criação que ela tem, ela já vê que aquele que o coleguinha, ele tem um cabelinho diferente, ele tem uma cor diferente. Eu acho que isso se é ensinado desde sempre, desde pequeno, desde o primário, essa coisa, ela vai evoluindo e ela não acontece, o racismo dentro das escolas. Porque o racismo dentro da escola, ele começa daí, a partir do momento que as escolas não têm nos seus currículos a história do negro e da cultura afro-brasileira, as religiões de matrizes africanas, eu acho muito importante ser um tema, ser muito estudado nas escolas. Então, eu acredito que a partir do momento que a criança vai para a escola, eu acho que ela já tinha que ter acesso à educação da cultura afro-brasileira. Você citou agora o exemplo do cabelo, eu lembrei agora um vídeo recente que uma garota, ela olha para a Maju, apresentadora da TV Globo, e é até emocionante que ela fala é igual o meu, então é a história da representatividade, né? E isso tem a ver com educação também, porque através da educação é que você vai ver o negro em todos os lados, em todas as profissões, não só como acontece hoje. Então, essa representatividade é importante também, né? Eu acredito que sim. O que é muito importante também, você imagina uma criança negra, ela chega na escola e ela se separa com uma professora negra. Só que essa professora negra, ela não tem um conteúdo que não está ali no currículo da questão racial. Como que ela vai fazer para poder mostrar, para poder ensinar? Ela não vai. A única referência que essa criança tem é essa professora. Mas não seria muito mais interessante que essa professora e as outras professoras pudessem dar esse conteúdo? Olha como que essa criança ia sair diferente. Por isso que eu falei para você, eu acho que os noticiários, o jornalismo, ele é muito importante, porque olha, essa criança se viu retratada na Maju, mas ela não falou, nossa, eu sou parecida com a minha professora, olha, minha professora é igual. Ela não vê isso. Até porque nós temos muito poucos professores também, até por conta daquela coisa da condição de se formar, sabe? Então, é muito importante. então a criança também se vê naquilo que ela, olha, o seu cabelo é igual o meu. Outro dia, por exemplo, eu estava, antes da pandemia, eu estava no restaurante e uma menininha saiu da mesa dela e veio alisar as minhas tranças, né? Aí ela começou uma criança, gente, alisando, todo mundo ficou apavorado, achando que eu fosse brigar, que eu fosse... Aí eu peguei e falei para ela, você gostou? Ela falou assim, é bonito o seu cabelo. Aí eu queria ter um cabelo igual. Uma menina loirinha, branquinha, uma família branca que não tinha nada a ver. Aí eu peguei e falei, você queria ter o cabelo igual o meu? Ela falou assim, ah, eu acho tão bonito. Só que ela viu ali, para ela foi uma novidade. Então, ela chegou e se aproximou de mim. Mas e se essa criança tivesse esse conteúdo na escola? Eu tenho certeza que pelo fato dela se aproximar de mim, essa família, ela deve ter uma criação diferente. Mas e se ela tivesse a oportunidade de ter esse conteúdo na escola? olha só o aprendizado que foi, só ela me encontrar ali. Então, eu acho que a educação, desde o começo, ela é muito importante. Para mim, é muito importante. Uma cena que é interessante essa, mas ao mesmo tempo traz essa reflexão, porque para ela era algo diferente, era algo que ela não estava acostumada, que não é do encontro, do dia a dia. então é o que você falou, a representatividade, infelizmente, no mundo dela, ela não enxerga pouco. E se ela tivesse já tido contato com esse conteúdo na escola, não teria sido tanta surpresa para ela. Sim. As tranças, ali ela alisava meu braço, sabe, quis conversar comigo. Para ela, foi assim, uma pessoa diferente. Então, o que a gente tem que mostrar? A gente tem que mostrar que o negro é um ser humano como aquilo que nós falamos. vidas negras humanas importam. Não é diferente. Entendeu? Nós temos uma cultura diferente, nós temos uma história diferente, mas somos todos seres humanos, somos todas pessoas normais, entendeu? E eu acho que a educação é fundamental para isso. Ô, Elisabeth, numa resposta anterior sua, você falou sobre cota racial, né? Cota racial é uma oportunidade e não um privilégio? Eu acho que é uma oportunidade. não é um privilégio, porque, assim, nós temos direito às fadas nas universidades. É um direito que a gente tem. Eu acho que as cotas raciais é uma forma de política afirmativa de inserção nas universidades, mas ela é um direito, sabe? A gente tem que ter, usar desse benefício, né? Para poder ingressar, também é uma coisa errada. Mas eu acho que é uma das políticas e eu acho muito importante a questão das cotas raciais. Eu só não acho que tenha que parar nas cotas raciais. Eu acho que tem que ser criado outras políticas de permanência, porque não adianta você colocar o negro dentro da universidade e você não dar condições para ele se permanecer na universidade. Então, eu acho que é apenas o começo, é só o primeiro passo, porque além das cotas, eu acho que tem que ter políticas afirmativas de permanência na universidade. Ô, Elisabeth, nesse momento na cidade de São Paulo acontece a virada da consciência. Começou no dia 17 e vai até o dia 30 deste mês. Conta com uma série de eventos gratuitos, feira de profissões, feira de tecnologia, debates literários, shows, exposições, campeonatos esportivos. Este caminho, você acha que é interessante para tentar atrair a maior quantidade de público? Eu acho que é interessante, mas eu sempre coloquei e eu coloco sempre isso para todo mundo. Esses eventos, eles são muito importantes para a pessoa ir lá e ter esse contato. Só que eles tinham que ser mais itinerantes. Eu continuo dizendo que nem todo mundo tem acesso a esses eventos. E principalmente, sim, é um evento excelente. Eu acho que essas atividades tinham que ser itinerantes. Ao invés de... é aquela coisa, se você levar para a periferia, você levar para as escolas, você fazer essas coisas... Ao contrário, ao invés de você trazer o público, você levar onde o povo está. Mas eu acho que seja interessante, sim. A única sugestão que eu sempre faço, em qualquer atividade, eu acho que a gente tem que fazer sempre de forma itinerante e levar para as periferias, onde as pessoas tenham menos condições de se deslocar e estar presente nesses eventos. Mas eu acho muito importante. E a gente volta no assunto de o desafio de levar a todos os cantos, né? A informação e dar o acesso também a essas pessoas que estão nas periferias. Ô, Elizabeth, nós temos inúmeros desafios a enfrentar em relação ao racismo. Eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, algumas pessoas idosas que conviveram ao longo da vida como se fosse algo aceitável, o negro não aparecer na televisão ou só fazer papel de empregado doméstico. A geração dos meus pais, por exemplo, de brincadeiras com todas as aspas, de nomes pejorativos a negros. Da geração que está na adolescência agora, de se incomodar com a realidade que nós temos e entender que talvez só um post não seja necessário. Tem algo que é mais urgente. Como é que nós lidamos com tudo isso? Então, parece até uma coisa muito repetitiva, porque é aquilo que você falou. Precisa saber como é que, por exemplo, a minha mãe, meu pai, minha avó, os meus bisavós, eles não tiveram acesso a tudo que a gente tem. Eles não tiveram as mesmas condições que a gente tem. Eles lutaram para que nós tivéssemos essas condições, mas eles não tiveram. Então, eles sofreram muito isso e a gente sofre ainda hoje. Porque outro dia eu tive uma pessoa que falou assim, nossa, aquela menina, uma garota negra, ela tem cara de empregada doméstica. Eu falei, mas que cara que a empregada doméstica tem? Eu gostaria até que você me dissesse, porque eu posso fazer alguma violência com alguma empregada doméstica, porque eu não sei que cara que você está falando. Então, é muito complicado e aquilo que eu falei para você de novo, eu considero a questão hoje da educação e da informação. Eu acho que as pessoas têm acesso à informação, que nem, por exemplo, o que eu acho muito importante é a religião, a igreja. Eu acho que a igreja tem um papel fundamental na vida das pessoas. Eu respeito todas as religiões, eu sou do candomblé, mas eu respeito todas as religiões e eu acho que um caminho também seria essa discussão dentro da questão da religião, da educação. eu acho que passa sempre pela educação. E a educação, quando eu falo, eu não estou falando só da escola. A educação, ela está dentro das igrejas, ela está dentro do candomblé, entendeu? Ela está dentro da umbanda. Então, educação e não é só a questão da família. Que nem, por exemplo, a minha mãe, a minha mãe, a gente teve um ensinamento, minha mãe foi aí, a minha mãe não teve o mesmo acesso à educação que nem a gente, mas ela lutou muito para que a gente tivesse. Meu pai lutou muito para que a gente se formasse, entendeu? Não foi fácil, nós sofremos preconceito, nós sofremos, mas nós lutamos e conseguimos e passamos isso para os outros. Então, para mim, sempre passa pela educação e pela informação. Elizabeth, nas redes sociais, as pessoas cobram muito posicionamento de pessoas famosas, né? Recentemente, nós tivemos o Lewis Hamilton da Fórmula 1 com camisa, passando a mensagem, se ajoelhando às pessoas negras que faleceram. Constantemente, o Neymar, atleta de futebol, ele é cobrado para que ele se posicione. Você acha importante, você acha que essa cobrança, ela vai acontecer com cada vez mais frequência para que as pessoas se posicionem? Eu acho que sim. E é aquilo que eu falei para você. Muitas pessoas, elas têm essas figuras como mito. Então, por exemplo, elas aprendem, elas acompanham a vida dessas pessoas. Eu acho muito importante as pessoas famosas, as pessoas mostrarem como que elas conseguiram chegar lá. Entendeu? Eu acho que esse aprendizado é muito importante, porque o problema é que a gente sabe que existem normas e regras que têm que ser seguidas e que na nossa sociedade, infelizmente, muitas vezes, ela não deixa que as pessoas façam. Mas eu acho muito importante, sim, essas pessoas públicas, famosas, sejam elas brancas ou não, que elas estejam sempre abordando essas questões. Porque eu não sou daquela pessoa que acha que a discussão do negro tem que ser feita só pelo negro. Eu não penso assim. Eu acho que todo mundo pode fazer essa discussão. é uma forma, inclusive, de você expandir essa discussão. Eu acho que conhecimento todo mundo tem. Entendeu? Nós vivemos mais na pele, com certeza. Mas eu acho que essa discussão tem que ser feita amplamente. Agora, as pessoas famosas, que nem você falou, Neymar, se espera muito do Neymar essa discussão. Se espera muito, por exemplo, a Maju é uma figura, ela é muito representativa, a Alcione é uma pessoa, a Alessi Brandão é uma pessoa que se espera muito, sabe, Gabi Amarantes, tem muitas pessoas. Eu acho que se espera, sim, eu acho muito importante essas pessoas estarem sempre abordando, fazendo reflexões, fazendo citações em relação à questão racial. Eu acho que levar para as periferias essas discussões. É o caminho, sim, que a gente tem. E é um debate que acontece sempre aqui no Câmara Total, não só hoje, no dia 20 de novembro, ao longo dos últimos meses, nós fizemos algumas discussões aqui no programa em comparação de salário entre o negro e o branco, de oportunidades. então este é um tema recorrente aqui no nosso programa e que nós vamos continuar que tem que ser debatido não só numa data como hoje. Elisabeth Cardoso, membro do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra aqui de Campinas, socióloga, muito obrigado por todas as suas explicações, informações e as portas aqui da TV Câmara Campinas e do programa Câmara Total estão abertas para o seu retorno para a gente poder continuar sobre este e outros assuntos. eu agradeço pela participação e pelo convite e continuo assim, me coloco à disposição não só para participar mas para para estar ajudando aí nessa pauta que eu acho que ela é muito interessante e é como você falou, é um assunto que a gente não deve discutir e refletir somente no 20 de novembro. O 20 de novembro é para reflexão, para inserção, para discussão e debate da questão racial, mas eu acho que esse é um assunto que a gente tem que discutir dia a dia porque a violência a gente a gente enquanto negro o negro sofre no dia a dia então eu agradeço parabenizo pela iniciativa e fica aí a proposta vamos discutir vamos refletir e não vamos desistir entendeu? Vidas e regras importam. Exatamente desistir jamais como você disse nós estamos evoluindo eu assino embaixo no que você falou essas discussões estão cada vez mais presentes e pode ser devagar pode ser aos poucos mas a gente está mudando esta realidade e a sociedade ela tem que ajudar sim a acabar com esse racismo muito obrigado então Elisabeth pela participação aqui no Câmara Total nesta sexta-feira olha só no mês de abril o aeroporto de Viracopos registrou o menor número de voos para um mês desde o início da administração pela iniciativa privada esta queda foi em decorrência da paralisação de viagens no início da quarentena quando foi registrado cerca de 150 mil passageiros só que esta realidade está mudando aos poucos os voos estão tomando fôlego outra vez só neste mês o aeroporto internacional de Viracopos deve receber 750 mil passageiros a crise no setor de aviação civil no Brasil e no mundo foi muito significativa mas felizmente aqui no aeroporto de Viracopos nós estamos tendo uma recuperação muito mais rápida do que o esperado nós já estamos com o sexto mês consecutivo de crescimento do número de passageiros para ilustrar no mês de outubro que terminamos agora nós já conseguimos recuperar 78% dos passageiros que tínhamos em relação ao mesmo mês do ano passado e se a gente verificar os números de todo o primeiro dos primeiros meses do ano de janeiro ou outubro Viracopos entre os seis maiores aeroportos privados do país foi o que teve a melhor taxa de recuperação de passageiros hoje está com a redução comparada com o mesmo período anterior de 42% então isso de fato criou uma aceleração do crescimento aqui e uma retomada dos voos de passageiros Viracopos encerrou outubro com o terceiro maior fluxo de passageiros para um mês no ano em abril auge da pandemia do novo coronavírus o movimento despencou foram 150 mil e 500 passageiros a menor movimentação do ano aqui o aeroporto de Viracopos nós perdemos mais de 90% do volume de passageiros que nós tínhamos no mês anterior foi uma queda extremamente drástica que afetou todo o país todos os passageiros mas também toda a situação econômica e financeira do aeroporto e dos outros aeroportos no Brasil o passageiro está voltando mas ainda com receios a viagem de São Antônio para Belém do Pará vai ser de máscara e muito álcool em gel na mala já trouxe tudo que precisa necessário para viajar já trouxe de lá o que o senhor trouxe? máscara trouxe álcool e eu vou comprar mais máscara que ainda eu estou com medo de coronavírus mas não é preciso tanto o aeroporto reforçou os cuidados para evitar a contaminação pela doença nós tomamos todas as medidas de combate ao coronavírus de higienização e desinfecção das áreas do terminal distanciamento social seguindo todas as regras da Anvisa e também estamos num processo de certificação pela Associação Mundial de Aeroportos mostrando que Viracopos adotou todas as medidas de proteção ao passageiro e nós inclusive realizamos uma série de pesquisas aqui online com nossos passageiros que voaram por aqui já entrevistamos 84 mil passageiros nesse período e perguntamos que nota eles dariam para o aeroporto em função da segurança da percepção de segurança que ele tem em voar e não ser contaminado com o coronavírus e a posição é muito favorável a nossa média está em cima de 8,5% de nota positiva os passageiros se sentindo realmente seguros por viajar então nós temos todo esse universo de pesquisa que foi feito meio-dia e 28 mais um rápido intervalo com os vídeos dos vereadores que irão assumir uma cadeira aqui no Legislativo a partir de 2021 e na volta ao quadro Mãos Solidárias Olá população de Campinas eu sou Guida Calisto fui eleita no último dia 15 de novembro a vereadora dessa cidade da cidade de Campinas quero agradecer os 3.645 votos de confiança que foram depositados em nossa luta gente olha quero contar com todas e todos principalmente com aqueles que entendem que os serviços públicos devem ser de qualidade para toda a população principalmente para aquelas e aqueles que moram na periferia mas eu quero contar também com a parceria daqueles que defendem que devemos ter uma ampliação da participação na política das mulheres das mulheres negras da nossa juventude em primeiro lugar eu quero agradecer o apoio de todas de todos que permitiram a recondução do nosso mandato para mais 4 anos estou muito feliz com todos aqueles que acreditaram nas nossas ideias e nas nossas propostas quero também dizer que o nosso mandato continuará sendo um mandato de lutas e de resistência nós vivemos tempos difíceis no nosso país muitos ataques à democracia e é muito importante ter um mandato pautado nessa resistência e além disso um mandato que continuará lutando pela educação pública de qualidade pelo sistema único de saúde pelos direitos humanos que continuará cumprindo a sua função de fiscalizador do poder executivo Olá pessoal da TV Câmara tudo bem? Meu nome é Igor do Campo Grande fui candidato a vereador eleito com 7.670 votos pelo município de Campinas eu pretendo no próximo mandato fazer parte dessa renovação que foi grande neste ano e juntar a experiência dos mais antigos com a ousadia a disposição dos mais novos para que a gente consiga atender os anseios da nossa comunidade eu tive uma votação expressiva o segundo mais votado aqui de Campinas isso aumenta a nossa responsabilidade tenho foco nos projetos de pessoas que mais precisam saudações a todos eu sou o Jair da farmácia e em primeiro lugar gostaria de agradecer aos amigos que votaram em mim principalmente aos meus diretores da terceira idade saíram de suas casas e cumprir o seu dever para com a democracia não agradeço apenas o voto eleitoral mas também o voto de confiança nossa expectativa para o próximo ano é muito trabalho organizar o gabinete e começar a trabalhar para a população de Campinas Obrigado Campinas mais uma vez somos reconduzidos da Câmara Municipal quero agradecer de todo o coração a população de Campinas e todos aqueles que entenderam a nossa proposta que é em defesa da vida e em defesa da família muito obrigado que Deus nos abençoe e nos dê força e saúde para olharmos o que é bom para a nossa cidade muito obrigado Obrigado Campinas quero primeiramente agradecer a Deus agradecer a minha família a minha equipe que lutava muito e a todos os amigos que me apoiaram para que conseguissem chegar a essa grande vitória e dizer que estou aqui para dar oportunidade ao nosso trabalho lutar por nossa cidade e defender a nossa população tenha fé em Deus que vamos fazer um grande trabalho grande abraço a todos Olá meus amigos eu quero me dirigir ao povo de Campinas quero me dirigir agora a você que me apoiou e votou em mim nessa eleição fui reconduzido à Câmara Municipal de Campinas pela quarta vez consecutiva com o tema ética e transparência na política uma eleição com muitas adversidades mas o pior combate durante a eleição foi contra a fake news várias pessoas por má fé ou às vezes inadvertidamente apresentaram mentiras inverdades durante a eleição assumo o compromisso tão logo assumo esse novo mandato de manter os princípios da ética e da moral norteando o meu trabalho na Câmara Municipal primeiramente quero agradecer a Deus e a todas as pessoas que confiaram a mim um novo mandato na Câmara Municipal de Campinas é o reconhecimento de um trabalho sério realizado nos últimos anos em defesa da vida do meio ambiente da proteção e bem-estar animal da justiça social tenho plena consciência que teremos novos e grandes desafios pela frente mas convido a você a participar desse mandato dando a sua contribuição para juntos fazermos de Campinas uma cidade cada vez mais sustentável justa e solidária um abraço Câmara Total de volta meio-dia e 35 muito obrigado pela sua companhia e audiência continue participando através do número do nosso WhatsApp 19 o DDD 97829 3776 está aqui embaixo o número da sua tela continue nos assistindo pelo canal 4 da NET 9 da Vivo ou pelas nossas redes sociais no YouTube da TV Câmara Campinas e também pelo Facebook da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal aqui de Campinas olha só o Instituto Ser Clínica Escola realiza o trabalho de educação e inclusão de pessoas com deficiência na sociedade envolvendo família e comunidade conheça agora este trabalho no Mãos Solidárias Olá é hora da gente falar de coisa boa da semente do bem de solidariedade e olha a gente vai falar como os autistas aqui da região de Campinas recebem uma ajuda preciosa por isso eu vou até o Instituto Ser onde está minha parceira Edilamar tudo bem Edilamar seja bem vinda tudo bem muito obrigada pelo convite bom dia boa tarde a todos que assistirem em outros horários obrigada pela participação Edilamar eu falei que aí é o endereço da solidariedade para quem tem um autismo é isso mesmo tem muita coisa aí para eles sim graças a Deus o Instituto Ser foi fundado há uns 32 anos eu estou lá há 30 anos ele já estava formado há um ano e meio afundado há um ano e meio quando eu entrei e nós temos graças a Deus assim todo todo o nosso avanço nós evoluímos muito nesses 32 anos e temos muitos recursos para eles no momento como é que começou esse trabalho de vocês como é que foi como tudo começou na verdade o Instituto Ser começou pelo trabalho de conclusão de curso em terapia ocupacional da proprietária de uma das proprietárias a Cláudia do Bar e ela na conclusão de curso elaborou esse projeto e logo colocou em prática numa sala emprestada dentro de uma outra escola depois elas foram para o espaço próprio uma casa que a gente chama de casinha quando elas foram para a casinha eu entrei no Instituto há 30 anos e a parte da casinha elas construíram uma área muito maior que ainda está em expansão nós estamos atualmente com uma nova expansão e nós temos atualmente três prédios olha gente eu fui até o Instituto Ser da casinha virou uma casona mostra o espaço como é bonito tem várias salas salas de aula tem quadra de esportes e muito atendimento né vamos falar um pouquinho dos atendimentos tem TO tem os professores também que dão reforço na educação como é que funciona os especialistas Edila Mar o Instituto Ser depois de uma batalha muito grande conseguiu ser reconhecido como uma escola oficial nós somos atualmente escola do primeiro ao nono ano uma escola regular onde as crianças vão ter a certificação de primeiro a nono ano e nós temos a parte clínica na parte tanto da escola como na parte clínica nós temos atendimentos pedagógicos especializados nós temos eu tenho até receio de esquecer de ouvir mas nós temos um trabalho de terapia ocupacional de fisioterapia de educação física nós temos quadra de esportes nós temos uma piscina aquecida nós temos fonoatologia eu sou fonoaudióloga nós temos psicólogos nós temos informática usando a terapia lego né que é uma coisa muito moderna poucos lugares tem esse recurso nós temos são muitos os serviços né de Lamar a lista é imensa ainda bem né a gente acaba esquecendo né agora quando a gente pensa perdão pode concluir eu sempre acabo quando eu mando e-mail eu sempre acabo esquecendo alguém porque são tantas áreas é porque são muitos os trabalhos né gente é uma equipe multidisciplinar para atender aí o autista e dar mais qualidade de vida eu falei certo né os autistas que vão aí os alunos eles conseguem obter mais qualidade de vida mesmo sim o nosso objetivo principal é que eles tenham a melhor qualidade de vida para que eles tenham aqueles que tenham um potencial maior que possam desenvolver todo o seu potencial aqueles que tenham um potencial menor que eles também possam desenvolver todo o seu potencial de uma forma funcional com independência com alegria crianças que possam ter uma vida social que possam viajar né que tenham uma vida feliz e uma vida mais o mais parecido possível com aqueles que a gente considera ditos normais né que eles tenham todas as habilidades desenvolvidas e que sejam felizes né que a gente quer ter crianças felizes é isso mesmo e é importante que eles se sintam incluídos socialmente né de Lamar sem dúvida nós temos crianças incluídas no mercado de trabalho né eles trabalham regularmente e a gente tem aqueles que tem um comprometimento maior que fazem trabalhos ocupacionais conosco nós temos na área de teó a casa do fazer que a gente fala a casa do fazer é uma casa anexa onde a gente tem uma cama uma cozinha então pra que eles desenvolvam num ambiente concreto aquilo que eles tem que desenvolver pra ter uma independência em casa ou num lar mais tarde né nós temos crianças desde um ano e meio até a terceira idade é uma reprodução de uma casa mesmo inclusive eu conversei com uma professora na época vamos ouvir o que ela disse nós trabalhamos a parte de coordenação motora fina coordenação visumotora uma coordenação de uma maneira global para que no dia a dia eles consigam fazer as suas atividades de vida diária que chamamos então é conseguir abrir um creme dental colocar esse creme dental na escova segurar corretamente a escova então se a gente não tem uma habilidade motora específica a gente não consegue fazer esses movimentos como também abotoar uma camisa dar o laço no calçado então nós estamos preparando os educandos para que eles façam essas atividades de vida diária de uma maneira efetiva olha que trabalho bastante importante né essa autonomia que eles vão conquistando aí poder viver cada dia com mais qualidade de vida mesmo e você falou uma coisa importante com mais alegria né porque quando eles conseguem conquistar essa independência também tudo vai melhorando na vida deles sem dúvida e a gente quer que eles tenham opinião que eles expressem seu desejo suas necessidades eu sou fonodióloga e a área de linguagem é extremamente afetada no autismo né ela é um dos critérios diagnóstico né um dos critérios no diagnóstico do autismo e um dos critérios pro prognóstico do autismo uma criança autista que consiga desenvolver a fala ela vai ter um prognóstico um desenvolvimento muito melhor então o nosso corpo a carga horária deles de fomodiologia é bastante grande é preciso que os pais identifiquem o autismo né logo nos primeiros anos pra melhora do tratamento uma coisa que é comprovada cientificamente que a estimulação precoce possibilita que essas crianças desenvolvam maior potencial e hoje em dia nós estamos tendo diagnóstico com um ano e meio né e o que eu gosto muito de uma frase de uma psicanalista que é a da Julieta Jerusalinsky e que é usada de outras formas por outros profissionais mas algo não está bem se algo não está bem eu tenho que investir já mesmo que mais tarde a gente detecte que essa criança tenha só um atraso de desenvolvimento ou só um atraso na aquisição da fala mas quanto mais precoce for o trabalho melhor o desenvolvimento melhor o prognóstico pra essa criança agora você falou da importância da fonoaudiologia né porque tem crianças com essa síndrome que às vezes atrasa bastante pra começar a falar às vezes não falam também então elas tem que ser estimuladas a gente tem muitas crianças inclusive meus alunos lá na escola que não a gente fala não verbais não verbalizam mas aí como que não verbalizam nada e já são adultos né a gente tem quadros como nós estamos lá há 30 anos a gente tem crianças que eram diagnosticadas com 15 16 anos né então crianças que perderam muito tempo dessa estimulação precoce então eles podem não ser verbais mesmo adultos então a gente pode fazer uso de comunicação alternativa comunicação com gestos com figuras com imagens então a gente tem uma pluralidade de recursos que possibilita que essa criança manifeste se ela está com dor de dente né se ela está com incômodo eu tenho que saber que essa criança precisa o que aquela criança quer às vezes ela quer um hambúrguer ela quer um suco ela tem que ter essa possibilidade de se manifestar e os pais vão descobrindo juntos também como é que estabelece essa comunicação né que é importante a gente a gente são os especialistas né os pais são as pessoas que mais conhecem aquela criança né são os pais que sonharam com aquela criança que conhecem aquela criança desde o primeiro dia de nascimento então os pais são grandes parceiros para que a gente possa trabalhar e alcançar o melhor potencial dessa criança então a gente precisa muito dos pais a gente conversa muito com os pais a gente precisa ter um vínculo muito bom com os pais eles são fundamentais para o nosso trabalho está mais na pandemia né que nós estamos vivendo olha você citou algo importante que a pandemia virou a gente de ponta cabeça né a gente mexeu com todo mundo como é que atingiu aí vocês é atingiu bastante né a gente tem muitos pais preocupados com as crianças né a gente tem muitas crianças que são de risco né por problemas pulmonares por outros problemas de saúde então nós começamos uma fase né onde não era liberado nós atendíamos apenas online então a gente faz fez uma fase de atividades online né conversando com as crianças e enviando atividades assim muitas atividades atividades de todas as áreas para que essas crianças possam desenvolver junto com os pais em casa dentro do nível que eles conseguem né reportar uma figura ler uma história infantil ou até fazer uma atividade de texto né porque é importante que eles não ficassem parados né porque desde março que a gente vem enfrentando isso né então eles tinham que estar aí em atividade dentro das possibilidades de fazer dentro de casa agora nós retomamos a atividade né com essa liberação que houve na parte clínica nós temos no máximo 13 educandos por sala e alguns muita maioria individuais né nós ficamos um tempo só individual atendimento individual e agora nós estamos com atendimento máximo de 3 alunos por sala onde nós trabalhamos com distância né com máscara face shield com tudo tudo paramentado né gente hoje em dia infelizmente a gente tem que se proteger pra proteger a gente próprio e também toda a comunidade olha eu tenho um depoimento de uma educanda como você falou vamos ouvir que gracinha o que ela disse pra gente me ajuda bastante porque 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 desde que eu entrei aqui eu tinha 9 anos então eu fui aprendendo com as pessoas em dança teatro então foi me acostumando olha é bom a gente ver que o trabalho de vocês vão dando novos frutos né de Lamar vai brotando aí essa qualidade de vida é bastante importante agora você me disse que o Instituto Certo tem 32 anos começou numa casinha expandiu bastante e aí já dá pra pensar em futuro? então agora nós estamos né construindo um reformando um novo prédio né ele tá sendo totalmente destruído né pra ser reformado pra se adequar pra gente ter mais salas de atendimento ele é junto né no mesmo espaço né e então nada fica fora ali do nosso espaço é um espaço como você falou muito agradável muito arborizado cheio de espaço verde né é um lugar muito gostoso de trabalhar né e a gente tem ali todos os recursos necessários né e com a pandemia agora é álcool gel é tapete tudo né e teoricamente os autistas não são obrigados a usar máscara mas por uma questão de segurança deles a gente tem trabalhado e todos estão muito conscientes da necessidade de Deus olha que bom trouxe essa consciência também pra eles que importante infelizmente Dilamar e você que tá nos assistindo nosso tempinho terminou mas antes eu quero agradecer muito a sua participação aqui e quando tudo isso passar eu vou visitar o Instituto Ser combinado? te aguardamos lá com certeza vai ser um prazer e aí eu quero conversar com você pessoalmente também lá e se eu puder te dar um abraço sinta-se abraçada que eu vou aí pessoalmente abraçar te apertar bastante muito obrigada vou deixar Dilamar todos os contatos aqui do Instituto Ser pra vocês conhecer mais um pouquinho dessa história tão bonita obrigada pela sua presença aqui comigo e obrigada a você que esteve comigo com a Dilamar até agora fique bem até nosso próximo encontro tchau olha esta pandemia que já dura nove meses fez com que as empresas repensassem as estratégias as operações perceberem a importância de uma cultura fortalecida portanto é necessário que haja estratégias e colaborações para integrar criar um vínculo entre o funcionário e a empresa olha só a gente sabe a gente sabe a gente sabe que o mundo pandêmico forçou as empresas a repensarem suas estratégias repensarem toda a sua operação e fundamentalmente não dá pra gente esquecer da cultura a gente precisa também pensar na cultura da empresa já que cenários como esses trazem pras pessoas uma necessidade de segurança psicológica da empresa dizer aquele tamo junto da empresa criar as condições necessárias pras pessoas performarem mais independente dos desafios eu sempre falo que na verdade as pessoas não tem que ser boa não tem que trabalhar estar engajadas mesmo que tenham desafios mas principalmente porque há desafios porque existem desafios então como criar esse cenário de engajamento esse cenário que empodera as pessoas pra que elas se sintam parte daquele todo você precisa ter estratégias que unam as pessoas que integrem as pessoas a estratégia global da empresa então pensar em práticas colaborativas como aquilo que a gente fez dentro da Verity a gente formou um projeto chamado Guardiões Culturais que fazem parte do nosso Centro de Excelência Cultural é um núcleo de pessoas que trabalham na empresa em quaisquer áreas que atuem e que se voluntariaram pra ajudar a manter os nossos princípios nossos valores corporativos ainda mais vivos ainda mais sólidos não somente nesse momento de pandemia mas que isso se torne perpétuo independente da realidade da era que nós estivemos mas é a cultura construída por eles afinal de contas a cultura é a materialização de valores princípios crenças compartilhadas entre as pessoas então esses Guardiões criam ações eles têm poder eles têm voz eles discutem estratégia com a gente e criam ações pra principalmente garantir que os nossos valores sejam praticados então utilize da colaboração e a corresponsabilidade pra construir uma cultura cada vez mais forte meio-dia e 54 nós vamos fazer o seguinte agora a gente vai para um intervalo vocês vão conferir mais mensagens de vereadores que foram eleitos para a legislatura a partir de 2021 e ocuparão então as 33 cadeiras aqui do legislativo em seguida tem a volta do horário eleitoral gratuito a partir da uma hora e a uma e dez a gente retorna com o Câmara Total com muitos assuntos a gente ainda vai falar tem o nosso quadro de cultura com o Rubens Morelli fazendo entrevista passando muitas informações tem giro ambiental também com uma entrevista importante com uma veterinária que resgatou alguns animais lá no Pantanal por conta das queimadas e tem a receita com o Michel Amorim com um omelete olha só de beldruega sabe o que é uma beldruega então já já o Michel Amorim chega com uma receita especial explicando aí qual que é este ingrediente então são muitos assuntos você vai ficar com o intervalo horário eleitoral gratuito e o Câmara Total retorna a uma hora e dez minutos meus amigos minhas amigas eu major Jaime agradeço a todas as pessoas que confiam e que estão realmente apostando que a gente possa fazer diferença na Câmara Municipal de Campinas eu digo pra vocês que são várias e várias batalhas que nós já passamos e outras que ainda virão eu conto com você conto com seu apoio conto com a sua ajuda eu espero que você realmente possa confiar naquilo que nós nos propusemos a fazer eu quero ser digno do seu voto eu quero fazer com que realmente você sinta orgulho e que você veja a diferença entre bons e maus políticos meus queridos eleitores gostaria de agradecer pelos 3.020 votos recebidos nesta eleição para todos que me escolheram como representante gostaria de dizer que me empenharei ao máximo para valorizar e honrar cada voto recebido tenho como objetivo nesses 4 anos de mandato atuar junto aos profissionais da área de saúde de Campinas para que todo cidadão tenha um atendimento digno e de qualidade conto com a ajuda de cada cidadão para que possamos fazer um governo de qualidade não só na área da saúde mas sim aonde se fizer necessário agradeço pela confiança e com a ajuda de Deus faremos uma Campinas melhor Olá, tudo bem? Eu quero primeiramente agradecer a toda a população de Campinas o meu 6.858 votos uma votação que se espalhou por Campinas inteiro e isso foi fruto de muito trabalho de muita luta de muita dedicação foi um reconhecimento pela população todo o meu esforço todo o meu combate a corrupção a transparência a minha coerência a minha ética estou muito feliz muito honrado e com certeza vou continuar exercendo o meu papel de vereador de fiscalizador de combatente da corrupção Eu quero agradecer todo mundo que depositou seu voto de confiança na minha candidatura e possibilitou que eu fosse eleita esse ano como a vereadora mais votada da cidade e isso me deixa com muita alegria satisfação e com muita responsabilidade de seguir fazendo um trabalho que combata as injustiças que combata as desigualdades que defenda os serviços públicos que defenda o direito das mulheres e eu acho que é isso que eu espero para o próximo período quero agradecer também todo mundo que se envolveu na campanha que ajudou que contribuiu uma campanha coletiva com muita força alegria mudando aí a forma tradicional de se fazer política Olá sou Marrom Cunha fui eleita vereador por Campinas venho aqui agradecer principalmente a Deus agradecer minha família que confiou em mim para que nós atingimos as nossas conquistas agradecer nossa equipe que trabalhou intensamente para atingir nossos objetivos e agradecer nossos eleitores que depositaram essa confiança imensa em nós sabemos o que vamos enfrentar em 2021 com essa pandemia que realmente mexe com a cidade e mexe com as famílias iremos trabalhar juntos na saúde na educação nos transportes e na segurança uma hora e dez minutos como o combinado Câmara Total de volta ao vivo nesta sexta-feira muito obrigado pela sua companhia e audiência e o fim de semana está chegando você já tem programação? nosso repórter Rubens Morelli traz agora dicas de lazer entretenimento e uma entrevista com um produtor musical indicado ao Grammy que aconteceu ontem Latino 2020 e que foi vencedor essa gravação aconteceu antes confira agora no Câmara Total Oi, 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 oi fala aí galera bom dia boa tarde uma boa noite para você está começando mais um Cultura Total aqui na tela da TV Câmara Campinas e hoje 20 de novembro dia da consciência negra um dia importante para toda a sociedade brasileira fica aqui o nosso registro e também o nosso carinho então bora começar roda a vinheta aí para celebrar o dia da consciência negra a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa preparou uma agenda completa presencial e online com mais de 30 eventos acontecendo simultaneamente tem cursos oficinas exposições em museus de todo o estado e muitas lives também todas organizadas pelos espaços culturais no interior na capital e também lá no litoral vale a pena conferir a programação que faz parte da ação Sonhar o Mundo que integra museus estaduais e municipais com agenda focada nos direitos humanos acesse o site cultura.sp.gov.br para conferir a agenda completa das ações desse fim de semana ainda falando sobre a cultura negra a plataforma de streaming Deezer montou um canal especial para celebrar todas as pessoas negras que revolucionaram o cenário musical no Brasil e no mundo o canal está dividido por módulos que incluem playlists podcasts e escolhas dos editores entre as surpresas dessa semana está o lançamento da playlist da minha vida em que personalidades como Ludmilla Rashid Neguinho do Cacheta Karol Conká e Rodriguinho entre outros compartilharão as 10 faixas mais importantes da carreira deles enquanto comentam sobre elas legal né aproveita lá no Deezer para ouvir música de boa qualidade e o Natal para alguns está cedo ainda lá em casa o povo já está bem animado para não dizer surtando por causa dos enfeites mas quem gosta de decoração mesmo já pode começar a fazer os roteiros pelos shoppings da cidade no Parque Dom Pedro o tema é brincadeiras no vilarejo e a criançada poderá até receber mensagens personalizadas do Papai Noel lá no Iguatemi também no Galeria tem o Ursão e o Papai Noel gigante que sempre rendem boas fotos e dessa vez também terão tótens espalhados pelos empreendimentos para a galera ter acesso a filtros especiais do Instagram no Campinas Shopping a fantástica fábrica de brinquedos promete encantar as famílias eu acho que eu vou entregar minha cartinha em todos esses lugares e por falar em Natal a tradicional cantata natalina Natal um grito de paz da Universidade Presbiteriana Mackenzie será realizada online neste ano por causa da pandemia o evento marca o início das comemorações de Natal em Campinas no ano passado por exemplo a Avenida Brasil foi fechada para o público poder acompanhar a apresentação do coral formado por cerca de 250 vozes dessa vez a cantata será transmitida pelo canal no Youtube da TV Mackenzie o programa reunirá trechos das apresentações dos anos anteriores e também algumas músicas inéditas executadas em forma de vídeo mosaico composto por 100 coralistas vai ser bonito hein a apresentação rola na próxima terça-feira dia 24 de novembro a partir das 8 horas fica ligadinho lá a estrela que nasce no céu anunciando que o Natal chegou convence o mal como o bem ah e agora chegou a hora do nosso bate-papo semanal e para isso a gente sempre traz um convidado ilustre e dessa vez olha só quem eu estou trazendo aqui no Cultura Total está aqui do meu lado pela tela da TV da internet o DJ Du ele que foi indicado ao Grammy Latino olha só que interessante foi indicado agora ao Grammy Latino de 2020 por um álbum o álbum Amarelo do Emicida e também pela música Amarelo eu gostaria já de dar as boas-vindas a você DJ Du muito obrigado por essa oportunidade da entrevista e falar a respeito dessa indicação tudo bem? tudo bem eu gostaria de agradecer também aí pela oportunidade de estar aqui falando com vocês de estar falando um pouco de arte e de parabenizar vocês também por esse quadro que dá a oportunidade de artistas como eu poder botar a cara e falar um pouco da caminhada e você é um produtor musical imagino que seja uma alegria poder estar lá representando Campinas e representando a música brasileira no Grammy Latino sem dúvida nenhuma cara eu acho que é o sonho do artista do músico ser premiado ser indicado pelo menos indicado ao Grammy da mesma forma que o ator é indicado ao Oscar o Grammy é o nosso Oscar no caso então pra mim é uma alegria muito grande porque é a forma que a gente mostra pro mundo todo que o que a gente faz aqui tem muito valor também e já não é a primeira vez em 2016 você também tinha participado também tinha sido indicado ao Grammy Latino sim eu fui indicado em 2016 com um álbum anterior do Emicida sobre crianças quadris pesadelos e lições de casa e naquele álbum eu produzi duas músicas a gente tentou e não conseguimos também naquela ocasião estamos torcendo agora pra que venha alguma coisa é isso aí mas também só alegria de já estar ali representando já é um sucesso eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desse álbum então é o álbum Amarelo do Emicida que você contribuiu e fez um pouquinho pra produzir esse álbum e ser reconhecido agora pô bacana Amarelo é um álbum que fala a respeito do amor e do amor de diversas óticas na verdade não é só o amor entre homem e mulher amor de pai e mãe amor de irmãos amor sobre diversas óticas sobre até os vícios amorosos que as pessoas acabam desenvolvendo ao longo da vida e eu já tenho uma parceria musical conhecida há muito tempo e eu pude desenvolver Amarelo com ele que é baseado num sample do Belchior a música do sujeito de sorte e na verdade sujeito de sorte fomos nós de poder utilizar uma obra dessa pra poder fazer uma música tão incrível e falar de coisas tão necessárias que é a representatividade e eu produzi mais uma música também que é chamada Novinha tem vocais da Drica Barbosa que é uma cantora de São Paulo também que faz parte do laboratório fantasma e pra mim foi incrível fazer parte desse projeto todo aí com eles Aliás o Emicida é conhecido nacionalmente é um cara fantástico com uma causa social muito bacana a mensagem que ele passa sempre imagino também a alegria que deve ser trabalhar junto com uma pessoa como essa É cara normalmente a gente costuma dizer que toda ocasião que a gente se encontra é uma aula ele costuma dizer que aprende comigo mas na verdade a gente aprende muito com ele ele é um cara muito culto e muito simples ao mesmo tempo sabe a conversa já é uma troca muito grande então sem dúvida é uma alegria muito grande poder colaborar poder estar perto de pessoas que conseguem passar muita informação e muita energia positiva pra gente também no dia a dia é muito legal e você o DJ Du que é também autor dessa música amarela em parceria com o próprio Emicida e também com Felipe Vação são muitas mãos pra poder chegar num resultado bacana igual é essa música e esse álbum são muitas mãos cara passa por a gente compondo tanto arranjo de harmonia e ritmo quanto o Emicida escrevendo depois disso ainda vai pra parte de edição tem mixagem masterização como é o caso de uma música que tem clipe tem a parte do vídeo também e a distribuição é uma cadeia de pessoas trabalhando em prol do produto do resultado não é só aquela pessoa ali na frente do violão tocando sozinha na música não tem essa também de trabalhar sozinha só em equipe anduguia sozinha não faz verão felizmente eu acho porque a gente pode agregar valores de outras pessoas a obra a arte que a gente está executando também bom e se você ainda não conhece essa música está perdendo tempo vamos ouvir um trechinho e assistir um trechinho do clipe da música amarela do Emicida em parceria aqui com o DJ o o o o o o o o Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo, a fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome Ah, é hora de preparar a pipoca Para as estreias da semana Nas plataformas de streaming E a gente começa pelas séries Se você gosta de séries Sobre gastronomia e viagem Vem aí a nova temporada de A Origem do Sabor Que vai mostrar as tradições culinárias da China Com pratos cheios de sabores E memórias Estreia nesta sexta na Netflix Em Match Imperfeito Dois jovens se conhecem de maneira Desastrosa Mas depois acabam se tornando amigos Durante um curso de verão Mas será que essa amizade Vai se tornar algo mais? Só assistindo a série lá na Netflix Pra saber Na Amazon Prime Video Tem a estreia de The Pack Uma espécie de reality show de duplas Formada por cães e seus tutores O programa conta com desafios diferentes E muito divertidos E incluem ações beneficentes também Vale a pena ficar de olho E a Disney Plus Em o serviço de streaming da Disney Estreou nesta semana Com muitas novidades É tanta coisa que o pessoal ainda está se ambientando Na plataforma, né? Mas eu vou deixar aqui A dica do live action A Dama e o Vagabundo Que era um dos meus desenhos clássicos Os favoritos quando criança Está lá disponível No catálogo da Disney Plus Pra você É, e a gente está aqui conversando Com o DJ Du Um DJ premiado Reconhecido internacionalmente Pelo seu trabalho Como produtor musical E essa paixão pela música O DJ Du Começou logo cedo, né? Logo com 12 anos Você já foi fazer um curso Pra saber Pra começar a trabalhar nessa área Como é que foi essa história aí, hein? É, Saga Eu tive o interesse De fazer um curso Pela Rádio Educadora Que é a nossa rádio aqui Acho a mais tradicional FM de Campinas E na época Minha mãe não permitiu, né, cara? Eu fui fazer escondido Assim, aos sábados Eu já trabalhava Já era salariado na época E eu pegava uma parte do meu salário Pra poder pagar o curso também E na verdade Foi um fato transformador Pra minha vida Pra minha carreira Como um todo Que eu sempre Até Até 2012 Eu sempre dividi O trabalho formal Com a discotecagem Com a produção musical E de 2012 pra cá Eu decidi Me dedicar Totalmente A música mesmo E a partir disso Pude colher melhor Os frutos Que trabalhar com arte Que faz, sabe? E hoje consegue viver Numa boa Com a música Aliás, viver da arte Muita gente consegue fazer isso Com bastante êxito Até porque muita gente Procura cultura Procura arte Imagina que Durante a pandemia Aliás, muita gente Teve que A única companheira A única companhia de casa Por conta do distanciamento Era os álbuns De música Os shows As lives Que foram realizadas Você sentiu Isso aí também? É, cara Na verdade Acho que Ocorreram Eventos Assim Distintos Sabe? Pra mim Particularmente Eu senti Que as pessoas Me procuraram Pra fazer mais música E Obviamente Eu senti Que as pessoas Estavam consumindo Mais música também De estilos Diferentes De forma diferente Mas elas estavam Consumindo de uma forma Bem massiva Vamos colocar assim, né? Principalmente as lives As lives No primeiro No primeiro impacto Da pandemia Sobre a gente Acredito que as lives Foram o grande Acalanto das pessoas Porque todo dia Tinha live, né? Você abria Sua rede social Sua plataforma digital Ali Todo instante Tinha uma live De um artista Então você ia só Pipocando de uma Pra outra, né? Zapeando Como a gente zapeia Na televisão Normalmente, né, cara? Então você zapeava De uma live Pra outra Acredito que Muita gente Trabalhou em função Disso Mas infelizmente A cultura Perdeu muito também, né? Muito artista Perdeu Patrocínios Perdeu shows Muitos profissionais Ligados a esses artistas Também deixaram De trabalhar Infelizmente Principalmente aqueles Que trabalham Diretamente No No backstage Dos shows Que fazem A parte que ninguém Vê do show, né? Que é o técnico De áudio Que é o road Que é o técnico De iluminação Essas pessoas Infelizmente Elas deixaram De trabalhar bastante E eu espero Que isso Isso retorne A uma normalidade Em 2021 Que a gente Passa por um cenário Bastante conturbado, né? É, foi uma situação Complicada Pra muita gente O setor cultural Em si Perdeu muito, né? Foi muito complicado Passar por isso Agora O DJ A gente Sabe, né? Que você Ou pelo menos Um passarinho Me contou Que você já Trabalhava Nas festas E nas casas noturnas Antes mesmo De completar A maioridade, né? Naquela época Muita gente Tentava Entrar Nos botecos Eu já fui barrado Várias vezes Tentando entrar Sendo menor Mas você Trabalhava Na casa noturna Como é que você Como é que você Fazia aí, hein? Conta o segredo Pra gente aí Eu sempre fui Muito grande De estatura, né? Cara, eu tenho 1,80m E já Com 12 anos Eu já tinha Mais ou menos Essa estatura Então Eu fui começar A trabalhar em Casas noturnas Mesmo assim A partir dos 14 15 anos E tal, né? Mas eu sempre Trastei normalmente, cara Porque nunca Ninguém me perguntou A idade E como eu chegava Pra trabalhar Pra discotecar Acredito que também Além de ter A inocência Da época De eu não pensar Nessa necessidade De ser maior de idade Acredito também Que as pessoas Nunca tiveram A curiosidade De perguntar A minha idade De fato, entendeu? Já tava lá Trabalhando Vambora Curtir, né? Você viu Muita diferença Especialmente Na discotecagem Daquela época Pra hoje Hoje já tá mais Na cultura popular Tem DJs Internacionais Conhecidos Fazendo os seus shows Você percebe Essa diferença De como era lá atrás Como é hoje? É Eu acho que isso Já existia Inclusive Quando eu comecei Já existiam Muitos DJs Internacionais Assim Que faziam shows Mas era uma coisa Que não era muito Bem difundida No Brasil Ainda Entendeu? DJ no Brasil Ele animava Festa Ou animava Casa Noturna E ponto final E era aquele cara Que você só via Nesse momento Né, cara? É uma celebridade Que você só via Durante o tempo Que você tá ali Numa casa noturna Ou numa festa Mesmo Hoje O DJ Eu acho que é Muito mais protagonista Ele é Particularmente Um artista Junto com Outros artistas Também Ele convida Outros artistas Pra cantar Pra cantar Naquilo que ele tá Produzindo Também Né, cara? E Eu acho que a internet Ajudou isso A ser de um Melhor difundido Né? Eu acho que tem os dois lados E tem o lado positivo Da internet E o lado negativo Porque a gente perdeu Um pouco o controle Também das coisas Que saem E a gente não consegue Mais É Eu acho que é Ter controle mesmo A palavra Do que você vai Tocar na pista Porque enquanto você Tá tocando uma música Um artista já lançou Uma outra E de repente você ouviu E vai com a esperança De ouvir essa música Na balada Mas eu ainda não ouvi ela Entendeu? Então o time da internet É muito maluco Nesse sentido Tem que todo mundo Se adaptar, né? E conseguir fazer A festa bonita Que sempre Foi com os DJs Aquela pista lotada Ai, que saudade De uma coisa Como essa Uma aglomeração boa, né? Uma aglomeração do bem DJ Du Muito obrigado Por essa entrevista Prazer em conhecê-lo Mesmo que aqui Pela internet Pelo Zoom E desejar sucesso Pra você E que logo A gente possa se encontrar De novo Nas pistas E nos camarotes Da vida Pra gente Curtir junto Uma aglomeração bacana Obrigado mesmo Sem dúvida nenhuma Eu agradeço também Pelo espaço Pela iniciativa Do programa Por esse quadro E por essa oportunidade De estar falando Um pouco a respeito De carreira E de música Muito obrigado mesmo Gente E quem quiser Te encontrar Nas redes sociais Como é que faz? Nas redes sociais Eu estou como Arroba DJ Du D-U-H Vai arrecadar Mais doações Para o Natal Sem Fome Então fica ligado Pra assistir Lá no Youtube E neste sábado Tem uma apresentação Especial da Orquestra Ouro Preto Diretamente da Igreja Nossa Senhora do Carmo Que é um dos cartões Postais lá Daquela cidade A live será transmitida Pelo canal do Youtube Da Orquestra E vale a pena conferir Amanhã Valeu gente Já falei demais Por hoje Só faltou mesmo Eu falar do Whatsapp Da TV Câmara Você pode mandar Uma mensagem Pra gente O número 978293776 Deixa o seu recado Pra gente Ler aqui no ar Até a próxima semana Tchau E o rapper brasileiro Emicida Ganhou na noite De ontem O Grêmio Latino Pelo álbum Amarelo Na categoria Melhor álbum De rock Ou música Alternativa Em língua portuguesa E o DJ Do Que o nosso Rubens Morelli Entrevistou É o produtor Musical Deste álbum Então parabéns Ao Emicida E parabéns Também Ao DJ Do Olha só Amazônia e Pantanal Tiveram recorde De queimadas No mês de outubro Os incêndios Nos primeiros Dez meses Deste ano Já superam O total De 2019 E a nossa repórter Mina Abreu Traz agora Uma entrevista Especial Com uma veterinária Que participou De resgates De animais Lá no Pantanal Confira agora No Giro Ambiental Olá Gabriel Agora eu estou de volta Com o Giro Ambiental Falando sobre O meio ambiente Olha só Dados de uma nova ferramenta Do INPE O Instituto Nacional De Pesquisas Espaciais Mostram que mais de um terço Dos quase 150 mil Focos de queimadas Ocorridos na Amazônia Em 14 meses Aconteceram em terras públicas Sem destinação Que são As terras da União Que estão no CAR O Cadastro Ambiental Rural E que deveriam ser Preservadas pelo governo A nova ferramenta Permite analisar As áreas queimadas Na Amazônia Entre agosto Do ano passado E setembro de 2020 Para observar Em que tipo de terra Ocorreram os incêndios Pelas imagens É possível ver Que as terras públicas Sem destinação Foram atingidas Por 53 mil 359 focos De incêndio Neste período O que equivale A 35% De todas as queimadas No bioma Na média O total Equivale A 127 Queimadas Ilegais Todos os dias Apenas Nessas áreas Da União Com a diferenciação Das terras Possível Pela nova Ferramenta É agora Também Possível Analisar Exatamente O que o fogo Queimou Vamos lá Áreas públicas Sem destinação 35,7% 35,8% Das áreas Inscritas no CAR Como pequeno porte 13,3% De propriedades Inscritas no CAR De médio porte E 15,2% De propriedades Inscritas no CAR De grande porte E falando em queimadas Nós já mostramos Aqui no Giro Ambiental A situação de pessoas E ONGs Que atuam no Pantanal No combate Aos focos de incêndio De acordo com o programa De queimadas do INPE O Pantanal Teve 2.856 Focos de incêndio Ao longo De outubro O maior Já registrado Para o mês No total Para este ano O bioma Também já teve Um recorde De queimadas Com 21.115 Ocorrências O maior número Da série histórica E é neste cenário Que os animais Sofrem São vítimas Desses incêndios E agora a gente Conversa com a veterinária Raíssa Natale Que é aqui de Campinas E participou De uma dessas ações De resgate Dos animais Queimados Lá no Pantanal Raíssa Seja bem-vinda Ao Giro Ambiental Me fala primeiramente Como surgiu Essa oportunidade De ir ao Pantanal Em que você Fez durante vários dias Um trabalho Voluntário De resgate Eu conheço O Jorge Salomão Que é um veterinário Que atua em Jundiaí Trabalhando com Fetos não convencionais Animais selvagens E aí Eu estava acompanhando Na verdade O trabalho dele Através do Instagram E eu acabei Questionando Entrei em contato Lá em Jorge Como está a situação No Pantanal Porque O que a gente vê Na mídia É totalmente diferente O que está acontecendo lá E ele Falou que a situação Estava bem caótica E que precisava De ajuda E aí foi aí Que eu falei Nossa Se eu puder ajudar De alguma forma Que seja Na parte de captura De reabilitação Ajudar a colocar comida Qualquer coisa Eu queria muito Poder ajudar De alguma forma E acabou Surgindo esse convite Como voluntariado Eu acabei indo Com a Marina Também trabalha comigo No hospital veterinário E a gente foi Pela Ampara Que é uma ONG Ampara Silvestres E a gente montou Uma equipe De veterinários E acabou indo Nessa parte De captura Monitoramento E reabilitação E isso foi quando Raíssa? Nós fomos Dia 24 de setembro Foi recente Então E ficamos até Foi, foi E nós ficamos Praticamente 25 dias Até dia 20 22 de outubro Lá E qual o cenário Que vocês encontraram? Olha O cenário Que a gente encontrou Foi de muita seca Tinha chovido Em algumas partes Mas muita seca O fogo ainda Continuava Tanto aquele fogo Subterrâneo Quanto o fogo Que se alastrava Que é aquele fogo Visível Os brigadistas Estavam no local Que eram os brigadistas Do local Ali de Poconé Da Transpantaneira A Força Nacional Iboamenda Não tinha chego Quando eu cheguei lá Eles chegaram Depois de uma semana Mas a situação Estava Bem caótica Muito calor A máxima ali 47, 48 graus E Cinza Muita cinza Onde o fogo Tinha passado Muito bicho morto Muito Muitos animais mortos É uma situação Que eu nunca imaginei Que eu fosse vivenciar Em algum momento Assim da minha vida Me conta Uma situação De resgate Algo que você Vivenciou Que na sua cabeça Se tornou inesquecível Até do ponto de vista Quando a gente Repensa e pensa Nessa questão Dos incêndios A gente está falando Lá do Pantanal Que parece Está muito distante Mas a gente Também tem Fragmento de mata Por exemplo Perto Aqui em Campinas No estado de São Paulo Uma coisa Que me chocou Bastante Foi um dos meus Primeiros resgates Foi de uma anta Ela tinha todos Os membros queimados Exposição óssea O dorso Próximo a caldo Também estava toda Queimada E ela não saia da água Era uma forma De conforto Por conta de dor Tenho a areia Que acaba ajudando A locomoção Mas ela não saia da água Esse foi um dos meus Primeiros resgates Foi a barco Depois do barco A gente acabou Levando ali no Porto Jofre Estava guardando Todo o deslocamento Para como poderia levar Esse animal Até a UFMT Ou até o Paes E a gente solicitou O resgate Foi às 3 horas da tarde Foi solicitado Um helicóptero Mas infelizmente No momento Eles estavam só Providenciando Para a onça Então a gente acabou Tendo todo aquele estresse De tentar manter Ela sedada Eu sei que assim O resgate Foi às 3 horas da tarde Ela chegou No hospital veterinário Na UFMT E abaixo às 3 da manhã Foi bem estressante A gente correndo Contra o tempo Para não perdê-la Porque tem toda A questão de estresse De captura A dor Desidratação Os primeiros socorros Estavam sendo feitos Então aquilo me chamou Muito a atenção Porque Toda aquela burocracia Para tentar ajudar Um animal De um porte 200 quilos Então foi Bem complicado Quando a gente fala Nesse Digamos que Nesse desespero Nessa agonia Que você passou No resgate O que você analisa Do ponto de vista Que a gente tem Que se preparar Para situações Como essa Os esforços Que devem ser medidos Para salvar um animal Você até mencionou Que a onça Todo mundo presta Bastante atenção Na onça Que é o símbolo Do Pantanal Mas temos muitos animais Que foram queimados Sim O nosso problema Ali era o deslocamento Tem toda uma burocracia Envolvida Não era só Simplesmente Colocar a anta Na caminhonete E falar Vamos E correr contra o tempo Então tinha que esperar A liberação De governo Para transportar Onde vai colocar Quem vai receber E tudo mais E lá Dependendo Como os animais Eram resgatados A gente pegava Acabava resgatando Animais de primeira Segunda Terceira Lesão de queimadura Então o tempo ali Era o mínimo Que a gente tinha Para tentar salvar Aquele animal Depois reabilitar E soltar novamente Para a natureza Então eu senti Essa burocracia Na hora do resgate Em si A maioria dos animais Que eram resgatados A gente tentava Alinhar toda Toda essa logística De tentar minimizar O tempo Desde ali Da captura Até o ponto final Seja no Paeias Ou na UFMT No centro veterinário No hospital E no caso Da ANTA Ela sobreviveu Qual foi o desfecho? A ANTA Ela foi encaminhada Então para o UFMT Em Cuiabá Eu fiquei um tempo Na Transplantaneira Na parte de monitoramento E resgate E acabei acompanhando Também e ajudando O pessoal da UFMT Em Cuiabá Ela foi transferida Para um recinto De ANTA Entraram com um projeto Bem legal Que é um paratroce Que foi a pele De tilápia Então foi colocado No dorso Nos membros Até para ajudar Na recuperação De tecido E até o momento Ela estava Num recinto Eu acompanho Os primeiros passos Ela indo para a água Se alimentando Então assim É a parte mais Prazerosa E gratificante É você tirar o animal Daquela condição E de repente Viver essa evolução Teve animais Que vocês até Tentaram resgatar E não conseguiram Até pela Pela questão Do medo do animal De que o ser humano Chegue perto Eu queria que você falasse Um pouquinho Dessa sensação De primeiro Conseguir resgatar Mas em alguns casos Em que isso não é possível Na verdade Quando os animais Eles chegam Na situação De debilitados Eles acabam Meio que sendo Entregues Vamos dizer assim A gente teve um caso De uma sucuri Ela estava Numa região Ali próximo Ao corpo da água Só que ela estava Tão debilitada Que ela nem lutou Para se defender Ou Então ela meio que Se entregou E assim O que mais me chocou Também O momento que a gente Colocou ela na gaiola Ela E ofereceu A gente ofereceu A água E ela bebeu A água da garrafa Como se Uma forma de agradecimento Muito obrigada E bebendo Bebendo água Para tentar Se hidratar Então acho que ali A gente não teve Nenhum problema Em relação A captura É claro Que todo o protocolo De segurança E também Até por conta De estresse A gente estava Seguindo Agora teve Uma coisa Muito interessante Que aconteceu É que assim O fogo De repente A gente passava Por uma área Para fazer monitoramento E estava tudo bem Não tinha pego O fogo Até o momento E de repente Quando a gente Voltava De monitoramento Ali já tinha Passado fogo E os animais Que estavam ali Já tinham sido Todos queimados Então a gente Ficava muito nessa Faz o translocamento Desses animais Não vamos deixar Porque não tem possibilidade De pegar o fogo Foi muito triste Então era muito rápido A ação da natureza Nesse caso Sim, sim Era muito rápido Tá Você ficou Praticamente 25 dias Lá Nesse período Você até mencionou O caso da sucuri E também da anta Você chegou A participar De alguma ação Em que algum animal Foi devolvido A natureza Ou ainda não É possível isso Devido a situação Lá do Pantanal Na verdade Eu não cheguei A participar Porque acabei Vindo antes Devido A minha rotina No hospital Eu não consegui Ficar mais de um mês Praticamente Mas teve a onça A onça O usado Que eu acho Que todo mundo Ah, que virou Um símbolo Né, desse momento A onça Sim Ela foi levada Para a reabilitação Entraram com toda a parte De terapêutica Né, laser-terapia E depois De toda essa parte De reabilitação Ela foi devolvida Para o mesmo local Onde ela foi capturada E colocaram Um radicular Para poder até acompanhar Fazer o monitoramento E tudo mais Infelizmente Eu acabei A gente acabou Voltando na terça E ela foi liberada Acho que na quarta Na quinta Então eu não pude acompanhar Mas ela foi um dos animais Que conseguiu reabilitar E voltar Para a natureza Raíssa Que lição Fica dessa situação? Olha Depois De tudo Que eu vivenciei E pude Ver a real situação Do que realmente A gente está acontecendo Eu acho que a gente tem Que repensar muito Nos nossos costumes A gente tem que pensar De como agir No nosso dia a dia Porque assim Não é só os animais Que dependem Daquele bioma Daquele ambiente Nós precisamos Nós precisamos Muito mais Do que deles A gente precisa Da água A gente precisa Da terra Precisa das árvores O ciclo de água Do ciclo Da terra De tudo Então eu acho Que a gente tem Que pensar um pouco E rever Os nossos costumes Rever a forma De como a gente Está tratando Os nossos biomas O Pantanal Ele não é só Um ambiente De lazer Ele é muito conhecido Para fazer Na parte de turismo E é belíssimo Só que a gente tem Que pensar também O ecossistema Como sim É um ciclo De um dependendo Do outro Raíssa Eu agradeço A sua participação Aqui no Giro Ambiental E nós estamos Abertos aí Sempre que você Puder Contribuir Com as suas Observações A respeito De situações Como essa Você está convidada A voltar Tá bem? Muito obrigada E assim A gente termina O Giro Ambiental De hoje Nós estaremos De volta Na próxima Sexta-feira Até lá O Giro Ambiental Volta na sexta-feira E a Mirna Abreu Retorna na segunda-feira Com as notícias Da metrópole E do legislativo Uma hora e 46 minutos A gente vai fazer o seguinte Rápido intervalo Daqui a pouco Saúde na colher Com um omelete aí De beldroega Que o nosso Michel Amorim Vai preparar Ao lado De um chefe Mas primeiro Nós vamos Com o vídeo Dos vereadores Que irão Assumir a cadeira Na legislatura 2021 Até 2024 Amigos e amigas Eu sou o vereador Nelson Ostri E eu quero aqui Agradecer O voto de confiança De todos vocês Depositado Na minha pessoa Podem ter Absoluta certeza Que o mandato Vai continuar Pautado Na transparência No respeito Ao dinheiro público No combate A corrupção E no nosso trabalho De prevenção Às drogas Que também se faz Se necessário Foi uma eleição Atípica Difícil Meu filho Nasceu No meio Da campanha No meio Da pandemia Muito difícil Ficar longe dele É uma coisa Assim Fora do normal E vamos em frente Para mais um mandato Ao lado da população Um abraço Para todos E lembre-se A cidade não fecha E esse vereador Não dorme Olá meus amigos Eu sou Otto Alejandro Vereador eleito Na cidade de Campinas Quero agradecer A cada um Dos dois mil Quatrocentos e setenta votos Todos aqueles que confiaram No nosso trabalho Que acompanharam O nosso trabalho Ao longo dos últimos anos Nesses próximos Quatro anos Continuaremos trabalhando Principalmente Pelos que mais precisam E vamos fazer O fundamental Que é fiscalizar E criar leis Que vão beneficiar O nosso povo Um forte abraço A todos vocês E muito obrigado Deus abençoe A cada um de vocês Olá Sou Paulo Búfalo Professor de escola pública E vereador Eleito pelo PSOL Em Campinas Agradeço demais A confiança Depositada Na nossa candidatura Estou muito feliz Em retornar A Câmara Municipal Pois sei Que posso Contribuir Para que o poder Legislativo Resguarde Sua autonomia E independência E de fato Seja a casa Do povo E podemos Constituir um campo Progressista De defesa Das políticas Públicas De educação Saúde Cultura Meio ambiente Olá Eu sou Paulo Gaspar Arquiteto E agora eleito Vereador Na Câmara Municipal De Campinas Tenho o maior orgulho De representar O partido novo Primeira eleição Faz o seu vereador Quero agradecer A todos que votaram Em mim Os mais de 3 mil votantes E também Os que votaram Os demais candidatos Do partido novo Porque sem eles Eu não conseguiria Estar aqui Foram mais de 20 mil votos No partido novo Em Campinas E eu quero Conclamar a todos Para nos unirmos Não só Quem votou No partido novo Mas todos Que querem o bem Da nossa cidade Nos unirmos Contra a corrupção A favor De um empreendedorismo De mais liberdade Para o cidadão Campineiro Meu amigo Minha amiga Passando para agradecer Os votos obtidos Nessa última eleição Agradecer o carinho O apoio E a ajuda de todos Estive Numa data Como suplente Nessa última legislatura Consegui aprovar Bons projetos Na área de saúde Tenho certeza Que no próximo ano Continuarei Trabalhando Lutando E aprovando Bons projetos Para a cidade de Campinas Tenho alguns projetos Já tramitando Na casa Com certeza Poderei contribuir Muito Para uma qualidade De vida Melhor Para a nossa população Conto Com a ajuda de todos Gostaria de agradecer Os 4.127 votos Obtidos nas urnas Na cidade de Campinas E dizer Que vamos continuar O trabalho Com o compromisso Para a população Da nossa cidade Agradeço de coração O reconhecimento De um trabalho Que foi realizado Durante 4 anos Durante Esse tempo Podemos ajudar Muitas e muitas pessoas De alguma forma E eu classifico a política Volto a reiterar Como arte De fazer o bem E estar ajudando As pessoas De alguma forma Olá Olá telespectadores Da TV Câmara Aqui é a Paola Miguel E eu estou aqui Para agradecer Aos meus 2.728 votos Que nós conseguimos fazer Essa vitória Não é minha Ela é nossa Esse mandato É nosso Eu quero poder Ser a representação De todos aqueles Que querem uma Campinas Diferente Uma Campinas Participativa Uma Campinas Que olha Para todos Com o mesmo olhar Que a gente consiga Diminuir um pouco Da desigualdade Que existe nessa cidade E por isso Que o mandato Que nós vamos construir Ele é participativo E ele é Um instrumento Da população Um instrumento De mudança Para que todo mundo Tenha voz Tenha vez Seja ouvido Olá Eu sou o professor Alberto E eu quero te agradecer Pelo privilégio Pela oportunidade De continuar Te representar Na Câmara Municipal De Campinas Você sabe Que a minha luta É pela educação Pela educação De qualidade Eu sempre digo Que a educação É o mais poderoso Instrumento De inserção social Eu estarei Na Câmara Municipal De Campinas Para mais um mandato Concedido por você E quero que você Junte-se a mim Para que possamos Construir uma cidade melhor Uma cidade mais humana Conte sempre comigo Que Deus continua Abençoando a nossa Cidade de Campinas Que tenhamos um mandato Cheio de bênção De saúde De prosperidade Olá Eu sou o vereador Rodrigo da Farmadique Primeiramente Eu gostaria aqui De agradecer a Deus Por ter dado a oportunidade De ser eleito Novamente vereador Aqui na cidade de Campinas E agradecer a população Da cidade de Campinas Que me elegeu Novamente Como representante Na Câmara Municipal De Campinas Como o quinto vereador Mais votado E sendo também O vereador mais votado Da história Do Distrito do Ouro Verde Na verdade Que eu sou um vereador De toda a cidade Mas eu gostaria De deixar aqui Um agradecimento especial A todos os moradores Do Distrito do Ouro Verde Todos os amigos Colegas Que confiam no meu trabalho E que depositaram Essa confiança novamente De forma que eu possa Representá-los Num próximo mandato Na Câmara Municipal Meus amigos Venham neste momento aqui Agradecer A toda a população De Campinas Que confiou-me Mais 4.674 votos Quero continuar O meu trabalho Fazendo o bem Para toda a coletividade Campineira Tive bastante voto Aqui na Vila Padre Anchieta Onde eu resido Mas quero trabalhar Por Campinas inteiro Não só pela Vila Padre Anchieta Como temos feito Ao longo Do meu Quatro mandato Quatro mandatos Contem comigo Agradeço a você Aos seus familiares E a todos aqueles Que pediram voto Para o Zé Carlos 40678 Uma hora e 55 minutos Último bloco Aqui do Câmara Total Olha só Já está aqui na minha tela Saúde na colher E agora é aquele momento Em que o Michel Morin Está ao lado de um chefe E vai fazer um omelete De beldroega Já ouviu falar? Não? Então confira esta receita Agora Mais um Saúde na colher No ar E no programa de hoje A gente vai ensinar A fazer uma receita Que o pessoal de casa Né Patrícia? A Patrícia que é técnica Em nutrição O pessoal de casa Vai falar assim Mas a gente vai aprender A fazer Vai ensinar A fazer uma omelete O que tem de diferencial Nessa omelete? Essa nossa omelete Ela é especial Porque ela é uma omelete Completa Com cereal E uma hortaliça Não muito conhecida Mas que muitas pessoas Já conhecem Só não sabem Que ela tem tantos benefícios Assim Que é a beldroega E... Que nome difícil também Né? Beldroega Beldroega E quem conhece Conhece ela Como uma praga Né? Isso Ela já foi considerada Uma erva daninha Né? Ela é nativa Da Índia Mas hoje você encontra Ela em todo O nosso território A gente tem no Brasil E em todos os outros Países também A gente encontra ela E a beldroega Patrícia O que que ela agrega Na nossa omelete? A beldroega Ela é uma hortaliça Então ela vai agregar Pra nós As vitaminas do complexo B Fibra Ela Também tem Proteína Então ela é Ela pode ser bem consumida Pelos vegetarianos E... É isso Ela ajuda também No nosso sistema digestivo E... Você pode consumir Ela em salada Né? Como vamos fazer Ela em a omelete Podemos consumir Ela em salteada No azeite Refogada Isso De várias formas Bem diferente Bem diferente Então ela vai deixar Bem mais rica A nossa omelete A nossa omelete Tá certo Então Completa Os outros ingredientes São aqueles Que a gente já está acostumado Com também Diferenciado Né? Com a nosso Aveia Um cereal Né? Que... Muito rico Que é a nossa aveia Né? A nossa proteína Que é o ovo O ovo A cebola Um tempero Né? Popular Que todos nós conhecemos Poderia ser a roxa A cebola roxa Poderia ser a cebola roxa Você poderia também Ah, tem aquelas pessoas Que não gostam de cebola Né? Além dela tirar o nosso inchaço Né? Ela é saborosa Mas assim Todos os nossos temperos Ele também tem as propriedades Que vai trazer benefícios pra gente Vamos fazer o seguinte então Pessoal de casa Anote agora aí os ingredientes Anote aí os ingredientes que você vai precisar Dois ovos Duas colheres de cebola picada em cubos Beldroega a gosto Sal Azeite e tomilho também à vontade E salsinha se você preferir E de volta aqui à cozinha Não tem muito segredo, né? Não, não tem muito segredo Então vamos lá Por onde a gente começa? Vamos começar pelos ovos Dois ovos Eu vou fazer uma omelete pequena Tá Né? Então dois ovos Eu vou colocar Duas colherzinhas rasa De sopa de aveia Tá É... Eu gosto de colocar cebola a gosto Então se você gosta de cebola Você coloca o tanto que você É da sua preferência Assim Coloca um pouco de cebola A salsinha 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 fresca Não precisa ser muito picadinha Eu tô vendo que ela tá praticamente inteira Eu gosto dela rústica assim Porque ela fica... Você sabe... Você vê o tempero Você sabe o que você tá comendo Sabe? Eu gosto Um tomilho fresco A mesma coisa o tomilho A mesma coisa o tomilho Porque vai dar um contraste com a Beldroega Aham Um salzinho Uma pitadinha de sal Tá Né? Uma pitadinha de sal E antes de você acrescentar A nossa Beldroega A famosa Beldroega, né? Não conhece Né? Essa... Essa coisinha Que vocês passem a consumir Ela é bem saborosa Ela tem um gostinho bem suave Um mazerinho bem legal Bem gostoso Perfeito Como vamos fazer uma omelete pequena Eu peguei uma pequena quantidade Tá Mas se você for fazer uma omelete pra família Uma omelete grande Você aumenta a quantidade da Beldroega Pra quantidade dos ovos Agora é só misturar Você mistura todos os ingredientes, né? A nossa frigideira aqui já tá pré-aquecendo pra gente Em casa, normalmente eu dou uma batida antes nos ovos Não precisa, né? Não E depois eu venho acrescentando os outros ingredientes Não, eu mexo tudo assim juntinhos Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo, né? Que ele vai dar a junção Acrescentar um fiozinho de azeite aqui na nossa frigideira Aham Né? Ela já tá quentinha, ó E com ela bem quente E com ela bem quente Nós acrescentamos a nossa Beldroega A Beldroega, pessoal Ela é bem rapidinha Ela fica molinha Ela não é uma hortaliçadura Então você não precisa se preocupar Em questão dela Do cozimento Ela é bem rapidinha Você deixa assim, ó Eu quero só perguntar pra Patrícia Se tem segredo pra virar a omelete Porque às vezes em casa Quem não tem muita habilidade Acaba quebrando, né? É Eu fico orando Já joguei a expectativa pra ela Eu fico observando assim, né? As laterais Se ela tá chegando E quando você vê que ela tá bem firme Você vira Geralmente Comigo dá certo Comigo não dá certo Não, mas assim Talvez seja pela praticidade, né? Por sempre tá fazendo alguma coisa Mas é bem fácil Não tem A frigideira também ajuda, né? Uma frigideira antiaderente Não tem segredo nenhum Eu tô vendo que a nossa omelete Ela tá bem colorida, né? Bem colorida Poderia colocar um vermelho nela aí? Um tomate? Poderia Eu não coloco o tomate Pelo fato dele juntar água Mas você pode colocar uma cenoura desidratada Você pode colocar pimenta Pra quem gosta Eu sou muito fã de pimenta particularmente Então você pode agregar assim Mais um colorido O tomate eu não agrego pra ele não soltar Não soltar É Entendi Mas é bem gostoso E aí você Ó Vem Já vai Ela já vai descolando, né? Ela já vai descolando Ó, já tá Olha o cheirinho Enche a beleza Hum E olha só O pessoal de casa O nosso programa passa por volta do meio dia Né? A hora do almoço Já tá na hora do almoço Então a gente já Fica como uma dica pro pessoal Fica como uma dica E assim você Que é uma receita prática Prática Fácil Poucos ingredientes Um prato completo Porque você tem um cereal Você tem uma proteína E você tem uma hortaliça Quando a gente fala em prato completo É um prato que eu poderia É Fazer ele Consumir E treinar Sim Você pode Poderia usar ele como um pós treino Né? E como um jantar E um almoço Você tá tendo Um prato saudável Perfeito Chegou a hora de virar ou ainda não? Olha, Michel Vamos tentar, tá? Pessoal de casa Eu tô meio Um pouco nervosa Mas Tadinha E eu colocando pressão aqui Não, mas vamos lá Olha aí De primeira Michel E agora? Por quanto mais tempo A gente vai ficar Dourando do outro lado? É Fica assim Você sempre vai dando uma olhadinha Né? Se o ovo Geralmente eu dou uma abafadinha Com uma tampa Mas aqui pro pessoal de casa Acompanhar Né? Não tem muito segredo Viu pessoal? Muito fácil Eu também procuro assim É Falar pras pessoas Dar a dica Que dá pra você ser saudável É Consumir Um bom alimento E não precisa ficar Ai Eu não vou dar conta De fazer Chegar em casa Fazer um prato saudável E aquelas receitas Aquelas dietas loucas Né? Que Ai Come ovo de manhã Ovo no almoço Tem proteína Ovo é uma proteína Né? Mas a gente também Tem que tomar cuidado Com o exagero Sim Temos Né? Eu acho que todo exagero Não faz bem E se você tá com dúvida Geralmente Na verdade Sempre a gente tem dúvida Procurar uma pessoa qualificada Uma nutricionista Pra te orientar Melhor Perfeito Tá aí a nossa Omelete prontinha Prontinha Ela tá se exibindo Aqui virando E revirando Tá certo Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos dar uma limpada aqui Na nossa mesa No nosso balcão E a gente já volta Com a nossa Omelete pronta De beldroega Tudo organizado Tudo pronto aqui A nossa omelete De beldroega É um nome difícil É uma plantinha Difícil de ser encontrada Não Não Super fácil É só ir na horta Ir na horta Que lá na horta Ela vai ter Às vezes as pessoas ainda Não estão vendendo ela Mas se você for na horta Conversar com a dona da horta Olha essa plantinha A pessoa da horta Vai até te doar Te dar Porque É uma coisa que ainda As pessoas não estão acostumadas Não estão acostumadas E o pessoal da horta Vai te dar Porque ela nasce Ela é tão fácil Que ela nasce como uma praga Olha só É E eu vou falar Eu vou falar a verdade Eu não conhecia E nem sei o gosto que tem Então Chegou a hora, né De conhecer a beldroega, né Sim Você vai gostar Porque ela é bem suave Às vezes as pessoas ficam com preconceito Quando eu falo Ou uma outra pessoa fala Mas ela já está sendo muito consumida E conhecida pelas suas propriedades E os vegetarianos Que estão fazendo o consumo dela também Então vamos ver A Patrícia falou pra mim Que ela tem Ela tem um gosto característico Parecido com o espinafre, né Parecido com o espinafre Então vamos ver Eu acho ela até mais suave Do que o espinafre A nossa torta Nossa torta Nossa omelete Ficou parecida até com uma torta, né Sim Fica um prato apresentável Assim Pra você comer como uma torta, né Uhum Muitas calorias Não Ela tem Ela é baixa caloria Então vamos lá Vou experimentar Tá gostosa Fiz um suspense aqui Te surpreendeu Muito boa Muito boa E realmente parece um espinafre Um espinafre Patrícia, muito obrigado pela participação Mais uma vez aqui no programa Obrigada Pessoal de casa Quer saber um pouco mais? Quer conhecer outras receitas? Como é que faz? Pode seguir a gente no Instagram Temos uma página chamada Leve Santê Eu sou proprietária da Leve Santê Pode ir nos adicionar Numa página no Facebook também E o nosso telefone Com o WhatsApp 19 899-8900-2222 Além dessas receitas que eu falei Que eu estou mostrando pra vocês Nós temos as marmitas saudáveis Uhum E muito mais novidades também Que estão surgindo por aí Sabe o que eu gosto, Patrícia? É que assim A gente come um prato E pode comer à vontade E que não vai ter culpa depois Isso Na verdade, como essa A gente fez uma porção de dois ovos Então ela é uma porção individual Para uma pessoa Essa porção é minha A gente vai encerrar o programa E a gente fica por aqui Obrigada 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 Ah, eu fiquei curioso, viu? Com esse omelete aí de Beldroega Vou reproduzir na minha casa Assistir atentamente Para depois saborear O Câmara Total fica por aqui Muito obrigado Você que está nos acompanhando Desde as 11 horas da manhã Mais de 3 horas de programa Agradeço a sua companhia Sua audiência Ótimo fim de semana E nos vemos na segunda-feira Às 11 horas da manhã Até lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau